Fala galera, muito boa noite para vocês que estão ligados na Neo Sports Rádio, vocês já não estavam cansados de futebol na Neo Sports, vocês tiveram dois jogões, dois jogãos, como você quiser definir, mas você acompanhou junto com a gente duas transmissões que foram de arrebentar a boca do balão na tarde de Eurocopa, mas agora à noite é hora de Série C do Campeonato Brasileiro, é hora de falar de Ipiranga e Figueirense, o canarinho aí que busca os três pontos, que busca retomar a liderança da competição, o canarinho que quer subir para a Série B na temporada 2022, que está aí entre os grandes os 40, mas já está aí entre os 60 e o Ipiranga quer evoluir e muito nessa competição, hoje comigo vai estar Vinícius Alves junto comigo na transmissão, boa noite Vinícius, e trazer o teu primeiro parecer daqui a pouco, já vamos rapidinho, trazer as escalações da equipe do Ipiranga e do Figueirense, começando com o time da casa, boa noite Viní. Boa noite Jonathan, boa noite a todo mundo que está ligado na Esporta Tádio, uma noite fria no Rio Grande do Sul, bastante frio em Ipiranga, então a gente vai acompanhar hoje Ipiranga e Figueirense, esse clássico aí entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a expectativa é claro para a gente que é gaúcha e que o Ipiranga vença e a gente consiga ter um grande jogo, uma grande atuação de novo do canarinho, vou passar a escalação então primeiro do time da casa, do Ipiranga e do Ipiranga, que vem com um goleiro David, dois Muriel, três Douglas, quatro Canu, cinco Micael e seis Jonathan, sete Silvano, oito Clayton, nove Quirino, dez Sodré e onze Dico, o técnico é o Júnior Roca. E como veio o Figueirense, a equipe visitante desse jogo, Vini? O Figueirense vem a campo com um Rodolfo Castro, dois André Krobel, é trava-língua, três Heine, quatro Lucas Cezanne, seis Renan Luiz, cinco Denner Pinheiro, oito Kevin, dez Oberdan e no ataque o trio de ataque é sete Diego Tavares, onze André e nove Bruno Paraíba. Tá certo, do técnico Jorginho, apita o árbitro, a bola está rolando para Ipiranga e Figueirense nessa tarde, como até mesmo disse o Vini, pra essa tarde é bom, dessa noite em Erechim, que tá marcando nada mais, nada menos que dois graus nesse momento, né, Erechim tá frio pra caramba, gente, tá frio pra caramba. E durante a meia-noite vai apontar aí, vai chegar a casa do zero graus aí, vamos depois a partir das duas amanhã, das duas às cinco, negativar as temperaturas lá em Erechim. A bola do Ipiranga tá sendo tocada pelo lado direito, vai trocando passos a equipe Canarinho, conseguiu a bola no corredor, faz o cruzamento pra dentro da área, afasta de qualquer maneira posicionado o jogador Renan Luiz, a bola em linha lateral favorece a equipe do Ipiranga fazer a cobrança. Tem pressa, tem pressa, são 50 segundos jogados nesse primeiro tempo, teve que ir com a bola lá atrás, jogou a bola do lado esquerdo, dominou com categoria Renan, o jogador posicionado que era o Jonathan, mas já perdeu. A bola fica com o Figueirense, volta com a bola com o Ipiranga, o Ipiranga trabalhando pelo corredor direito, o cruzamento dentro da área, afasta de qualquer maneira o jogador posicionado ali, que era o Heine. A bola fica com a equipe do Figueirense, que afasta a bola pra linha de frente, procurando ver se alguém ia pescar, mas a bola fica com a defensa da equipe do Canarinho fazer a reposição. Lembrando que as nossas transmissões são sempre para a Dark Service, Telecomunicações e Informática, Soluções e Centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, Ligue 3061-9797, Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba Boleiro Treinado, entre forma e vire o boleiro e também a Rádio Stoner, a sua conexão com o mundo do rock, acesse www.radstoner.tk. Vinícius, tem arbitragem aí da partida? Tem, só pegar aqui rapidinho. Qualquer coisa que eu tenho aqui eu posso repassar. Não, arbitragem não, tá aqui. Arbitragem, aqui o árbitro é o Graziani Maciel Rocha, do Rio de Janeiro, os assistentes o número 1 é o Daniel de Oliveira Alves Pereira e o assistente número 2 é o Rafael Gomes Rosa. O quarto árbitro é o Anderson da Silveira Farias e o analista de campo é o Júlio César Rodrigues, do Santos, o trio de arbitragem é do Rio de Janeiro e o quarto árbitro é o analista de campo, são gaúchos, Jonathan. Tá certo, tá aí. A arbitragem vai estar responsável aí em organizar essa partida dentro de campo. Enquanto as equipes vão empatando em 0x0 nesse primeiro tempo, você tá acompanhando a Série C a quinta rodada da competição. Lembrando, o Ipiranga pode assumir a liderança nessa rodada, visto que o Novo Horizontino acabou tropeçando contra o Criciúma no domingo. A equipe do Criciúma acabou vencendo por 1x0, a equipe do Novo Horizontino, um resultado importante demais para a equipe do Canarinho para retomar a liderança, visto que, claro, se administra bem também contra o Figueirense. Daqui a duas rodadas tem o jogo contra o Novo Horizontino jogando no Colosso da Lagoa. E aí, meus amigos, a gente vai ver quem é que manda em quem aí nesse grupo B da Série C da competição. Vini, tu acha que com o treinador e o elenco que tem hoje a equipe do Canarinho, mesmo com a perda importante demais do Reinaldo, que foi o zagueiro destaque do gauchão dessa temporada, tu acha que o Canarinho ainda tem elenco para subir para a Série B do Campeonato Brasileiro? Acredito que sim. Acho que o Ipiranga tem qualidade para subir, tem elenco, tem um time muito organizado, um time muito bem treinado pelo Júnior Rocha e aquele time que dá uma liga interessante. Lembrando que o Ipiranga só não foi para a fase final do gauchão porque ele teve que atravessar o país duas vezes para jogar o campeonato, a Copa do Brasil. Então acho que tem sim elenco e tem organização de clube para poder chegar no Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. É, e vem fazendo sempre, desde que acabou subindo para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Ipiranga vem fazendo ótimas campanhas, sempre chegando lá, entre os quatro primeiros da competição, mesmo que no ano de 2016 não tenha conseguido o seu grande acesso para a Série B já na competição, vem nos últimos anos sempre chegando entre os quatro. na última rodada da temporada passada, na segunda fase, acabou vencendo a equipe do País sendo para 1x0, mas para o primeiro turno, que foi ruim na segunda fase, acabou desperdiçando a oportunidade de acabar subindo para a Série B, mas está aí de novo, está firme e pode sim conseguir o acesso, por que não? Vem chegando a equipe do Ipiranga, carregando a bola. Jonathan tocou, vem carregando a bola agora com o jogador posicionado que era o Silvano, cruzamento efetuado em cima da marcação, estava ali o Diego Tavares para impedir, tem um escanteio, a equipe do Canarim para fazer a cobrança do lado esquerdo, e é principalmente essas jogadas nos corredores, que a equipe do Ipiranga é mortal e pode se aproveitar, né Vini? É, exatamente, é para esse lado esquerdo, pelos lados do campo, que é interessante as jogadas do Ipiranga. Agora conseguiu ali uma jogada interessante entre o Jonathan e o Silvano, a bola bateu na marcação, um escanteio, mas a bola parada sempre também é importante, porque tem zagueiro alto da equipe do Canarim. Jonathan na cobrança, jogou no segundo pau, a bola passa por todo mundo, só que já estava marcada a civilização aí de impedimento do ataque da equipe do Canarim. Vocês estão acompanhando junto com a gente, ele deu um tiro de meta, né, no caso, por causa que a bola acabou tomando uma curva, que ela acabou saindo para a linha de fundo, só a reposição bala favorece a equipe do Figueira, do técnico, nada mais, nada menos do que ele, Vinícius Alves. Jorginho, na equipe do Figueirense, que tá, Figueirense começou mal, tomou uma goleada, viu, da equipe do Novo Horizontino lá na primeira rodada, mas que vem se recuperando aí nas últimas rodadas, né. Acabou nos últimos três jogos aí obtendo dois empates e uma vitória, e agora Vinícius Alves, se tu tá olhando bem ali, tu acredita, Vinícius? Você acha que o pessoal não vai acreditar que o goleiro acabou jogando a bola para a linha de fundo? Não se entenderam a zaga, Viní? Escanteio para o Canarinho. Exatamente, foi tentar bater o tiro de meta rápido, acabou jogando a bola muito para trás, saiu na linha de fundo e escanteio. Canarinho tem outro escanteio para fazer a cobrança ali, uma bobagem do goleiro para o Fucato. Escanteio, cobrado, no meio da confusão, aparece para tirar a volta ainda com a equipe do Ipiranga, chuta em cima da marcação, a bola ainda vai sobrar do lado direito, opa, pegou por último, hein, quem? Pegou por último no jogador da equipe do Ipiranga, tá sinalizando o árbitro da partida, no Muriel, um bom cobrador de falta que é o Muriel, acabou jogando a bola para a linha de fundo, só a reposição bola favorece a equipe do Figueirense, mas ali foi, eu acho que tocou por último com o Figueirense, hein, Vinícius Alves, porque, sei lá, olha, eu acho que aquela bola era do Canarinho, viu? É, agora até tá vindo o lance mais de perto aqui pra gente, pra mim a bola era do Figueirense, né, acho que deu uma rateada, como a gente fala aqui no Sul, o Bandeira e deixou a bola acabar saindo pela linha de fundo. É, 0 a 0 no marcador, Colosso da Lagoa, 2 graus, hein, nesse friozão que faz aqui no Rio Grande do Sul, vem chegando a equipe do Figueira, chuta em cima da marcação ali o Bruno do Paraíba, a bola volta com a equipe do Ipiranga, que agora tenta agir no contra-ataque, passou a linha aqui de videogramado, tocou a bola pro Quirino, do lado direito tá posicionado ele, vai tentar passar pela marcação, tu vê que com a bola mais atrás, vem carregando com o Sodré, vai tentando ali a bola na jogada esperta, Muriel chutou em cima da marcação e conseguiu o Luiz Canteio, não, olha, o Bandeira não está a favor do Ipiranga e consegue mais um tiro de meia da equipe do Figueira, Vinícius Alves, não, dessa vez, dessa vez ele não acertou não, hein, Vinícius? Esse não acertou, a imagem mostra, a imagem comprova, tocou no último do jogador da equipe do Figueira, Vinícius Alves. É, outra vez, né, o último toque é do jogador, camisa número 6 da equipe do Figueira, o Renan, Renan Luiz, e a bola acabou desviando o jogador do Figueira, acabou se perdendo pela embe, errou, na minha opinião, errou de novo o Bandeira, o assistente ali pelo lado direito de ataque do Ipiranga. Mas vamos lá, tem Canarinho ainda na partida, 8 minutos e meio jogados nesse primeiro tempo, tentando ali a jogada pelo lado direito, Muriel não consegue passar pela marcação, é só arremesso lateral, favorece a equipe do Canarinho fazer a cobrança. DAX Service, Telecomunicações e Informática, Soluções e Centrais Voip, para comunicar você com o Novo Mundo, ligue 3061-9797. Não esqueça que a partir dos 35 minutos da segunda etapa, nós iremos escolher o craque boleiro treinador da partida, quem vai ser o consagrado nessa transmissão de Ipiranga e Figueirense pela Série C do Campeonato Brasileiro. E agora tem uma falta para a equipe do Ipiranga fazer a cobrança, foi uma falta ali em cima do jogador Silvano, em cima do Dico, e acabou agora a equipe do Ipiranga tem uma chance de colocar essa bola para dentro da área, vai se posicionando o Muriel e o Sodré para fazer a cobrança, Vini. É isso aí, está tendo uma conferência ali para ver quem vai botar a bola para dentro da área, ou mais uma chance para a equipe do Ipiranga e de Leixim colocar a bola dentro da área, mais um perigo, mais uma bola aérea, quem sabe aí pinta um golzinho do Canarinho, Jota. Dois jogadores na formação de barreira, vai Sodré para a cobrança, meteu no meio da confusão, cabeçada em cima da marcação, escanteio. Tentou a cabeçada o Canu, ele que está sendo responsável por ser o capitão dessa equipe do Ipiranga, jogador alto, jogador valente, jogador raçudo, como o jogador gaúcho tem que ser, ele acabou metendo em cima do jogador da equipe do Figueira e consegue um escanteio e está caído ali o Bruno Paraíba, que estava na interceptação do lance, mas o juiz já mandou levantar, é escanteio, mas não escanteio para o Ipiranga, pode agora sair o gol, 10 minutos nesse primeiro tempo, é a equipe do Canarinho buscando os três pontos, é para a liderança, cruzamento dentro da área, no meio, tentou a cabeçada, passou por todo mundo, ela volta ainda na esquerda, tem carregando aqui o Jonathan, Jonathan vai fazer o cruzamento e chuta em cima da marcação, mas a bola acaba saindo, tentou ainda afastar ali de qualquer maneira o Kevin, mas a bola está para a linha de fundo, é escanteio para a equipe do Ipiranga, é só dar Canarinho nesses últimos minutos, Vinícius Alves. É, só dar Canarinho, pressão e vai descanteio, escanteio e vai voltando para a seleção da equipe do Figueirense, Figueirense não consegue ultrapassar com qualidade a linha central do gramado, e aí o Ipiranga vai colocando o Figueirense no seu campo e vai tentando fazer o primeiro, Jonathan. Escanteio, cobrada, a bola no segundo pau, tentou o cabeceio, a bola no bate-rebate fica com a equipe do Ipiranga, vai sobrar para o lado direito, conseguiu dominar a bola, está posicionado o Dico, o Dico tocou a bola à frente, conseguiu a ultrapassagem, mas preferiu, foi muito esperta ali, o jogador Silvano deixou a bola sair, é só escanteio e favorece a equipe do Ipiranga fazer a cobrança, o Muriel já está pedindo a bola, já quer essa bola de todas as maneiras, o Ipiranga, esse é o lado bom, o Ipiranga tem pressa, o Ipiranga quer ser objetivo, o Ipiranga quer conseguir fazer o primeiro gol o quanto antes, sabe da necessidade desse resultado, ainda mais jogando em casa, vai lá Muriel, cruzamento dentro da área, pode pintar o gol no confusão, sobrou ainda, chutou em cima da marcação do Jonathan, a bola ainda vai sobrar, é a equipe do Ipiranga jogando do lado esquerdo, só foi no porco do jogador da equipe do Ipiranga, mas está ali marcado uma civilização já de falta do jogador da equipe Canarim em cima do jogador do Figueira, essa reposição favorece a equipe de Santa Catarina, mas vale ressaltar, o ímpeto que a equipe do Canarim está tendo desde os primeiros minutos de partida, mostra que os três pontos é uma questão de tempo que pode ser que a equipe do Ipiranga consiga, né Vini? Olha, pelo que o Ipiranga está jogando, Jonathan, é questão de tempo fazer o primeiro gol time do Ipiranga direitinho, está bem na partida, está bem armado, bem posicionado, botando o Figueirense para dentro do seu campo, fica difícil do Figueirense sair, olha, daqui a pouquinho pode pintar o primeiro gol, deve pintar do jeito que está. É, porque em determinado momento da partida, toda a equipe do Ipiranga fica amontoado no campo da equipe do Figueirense, o Figueirense não consegue reagir, claro, está conseguindo tirar solidamente, mas algum erro, uma hora que erros que acabarem acontecendo, do tipo, do recuo do goleiro para o zagueiro ali, a equipe do Ipiranga pode aproveitar. Tem jogadores lá na frente para isso, como o Silvano, que já jogou em diversas vezes, seja no banchão ou seja na Série C da competição do ano passado, ou que nem o Quirino, goleador da equipe ao lado do Mikael, com dois gols na competição. Vem chegando a equipe do Ipiranga, tentou um lançamento lá à frente, o Jonathan procurando o Sondré, mas a bola foi para a linha lateral, porque teve que interceptar o jogador do Figueira, lateral favorece a equipe do Canarinho, e agora estou mostrando uma jogada anterior, Vinícius Alves, o que é esse Sondré, deixou dois jogadores na saudade, com muito talento aí, até eu faço isso em magia, hein Vinícius? Ah, eu não tenho dúvida nenhuma que fazer isso em magia, o Jonathan, realmente, qualidade, ele teve domina a qualidade de passar e de driblar, bela jogada do Sondré, pelo lado esquerdo de ataque do Ipiranga. É, tem lateral, o Jonathan já fez a cobrança, na entrada da área, jogou a bola ainda dentro da área e acabou tirando a equipe do Figueirense, volta ainda pelo lado direito, vai tentando carregar, opa, jogador da equipe do Canarinho ali foi derrubado e agora ficou irritado ali o jogador Dico, mas o Marvitagem não marcou nada, mandou seguir o jogo, agora o Figueirense que tenta sair num contra-ataque, bola sendo carregada pelo Kevin, conseguiu passar ali pela marcação do Quirino, estava em cima, agora tocou a bola aqui do lado direito para o André Krobel, o André Krobel que era do Brasil de Pelotas e agora a equipe do Figueirense, Vinícius Alves, mais uma vez erra defensivamente e o Canarinho só tem um arremesso lateral para fazer a cobrança, olha, olha, Vinícius Alves, é, tá na forma Vinícius Alves. Tá, tá na forma, tá na forma e o Figueirense tá pedindo, não adianta, do jeito que tá, tá complicada a situação do Figueirense, daqui a pouquinho deve tentar o gol do Canarinho para a nossa alegria e para a alegria do Terceiro de Piranha que tá acompanhando a gente. Tentou ali o recuo para o goleiro, se tivesse acreditado nessa bola, Quirino, ô Quirino, tem que acreditar, Quirino, se tivesse acreditado nessa bola ali, com certeza um recuo totalmente errado ali do Heine para o goleirão, com o Rodolfo Castro, quase que a equipe do Ipiranga poderia ter marcado o primeiro gol, mas tá questão de tempo, o Ipiranga tá jogando muito bem, o Ipiranga tá se comportando muito bem, vai tendo os ímpitos da partida, mas agora quem tem a bola é o Figueirense, a bola no meio de campo, tá no círculo central, joga a bola no corredor direito, recebe aqui André Krobel, ex-Brasil de Pelotas chutou em cima da marcação, tava posicionado o Silvano, lateral favorece a equipe do Figueirense fazer a cobrança numa das poucas chegadas ao campo de ataque da equipe do Canarinho, ele tinha até pedido uma falta ali, porque pra ele pegou no braço do jogador Silvano, é que o Silvano cresceu muito os braços ali e o juiz acabou marcando ali, acho que foi muito com o do Bandeirinha também, que tinha sinalizado, é uma falta pra fazer a cobrança, Decrômio tá ali pra fazer a cobrança, a falta é do lado direito, no corredor direito pode chubirar dentro da área, cruzamento dentro da área, afasta de qualquer maneira o Canarinho, volta ainda a bola atrás, vai tentar a jogada na esquerda, parece pra sair do gol o David, catou firme o goleirão da equipe do Ipiranga, na primeira chegada, sim, mais contundente da equipe do Figueirense na partida, o tudo que conseguiram fazer é tu colocar uma bola lá no meio da confusão, Vinícius Alves. É, não conseguiu ter a qualidade pra chegar, né, na equipe do Figueira, botou a bola lá na confusão, não deu muito o que fazer, até o treinador do Jorginho ficar reclamando, porque realmente desperdiçou uma boa oportunidade o Figueira, que tá tentando sair do desafogo, né, tentando sair, se desafogar, porque a pressão do Ipiranga é grande. A pressão do Ipiranga é grande, e o Ipiranga, que nesse momento é terceiro colocado na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, lembrando, vencendo aí, consegue, vencendo por um a zero, que seja aí, consegue fazer, consegue ir pra primeira colocação desse grupo B da Série C, que seria muito importante, porque teoricamente o primeiro colocado pega, vai pegar um grupo mais fácil, né, vai pegar um grupo mais fácil, mas é sempre tudo uma questão de estatísticas, porque tem bons times nessa Série C de Campeonato Brasileiro, a gente pode ressaltar como o Manaus tá jogando bem, Manaus que é rival do Penarol, que enfrentou o Ipiranga até esse ano na Copa do Brasil, lá na primeira fase que o Canarinho se classificou, próprio no grupo do Ipiranga tem o Novo Horizontino, o Criciúma, que tá sendo muito bem comandado pelo Paulo Baier, o Botafogo de Ribeirão Preto aí, do Wellington Paulista, tá se retomando, tá voltando aos trilhos na competição, e a equipe do Ipiranga que vem chegando, do lado direito, a bola na linha de fundo, chutou em cima da marcação, a bola respingou, mas vai parar nas mãos do goleiro Rodolfo Castro pra defender essa bola, ele já tenta sair chegando, mas tem jogador da equipe do Botafogo de Ribeirão, da equipe do Figueirense caído, e pelo jeito ali é o Kevin que tá caído no gramado, mas a chegada do Ipiranga não vi nenhuma falta, viu Vini, a chegada do Ipiranga foi boa, só que tem jogador do Figueira caído reclamando muito de dor, Vinícius Alves. Na verdade, tem dois caídos, né Jonathan, tem o jogador caído ali, o camisa 8, o Kevin tá caído lá, e o Renan Luiz? E o Renan Luiz, cara, o Kevin tá lá mais do lado direito, com a espanha lateral, e o Renan Luiz tá caído dentro da área. Olha, eu não vi falta do camisa 11 do Dico, da equipe do Ipiranga, quando passou, e depois no cruzamento também não vi, pode ter alguma coisa muscular, ou que o pé tem aprendido, até no chute do Quirino, o pé do Quirino acerta, acaba pegando o pé do Renan Luiz. Nada muito grave, mas com esse frio que tá de 2 graus em X, a gente entende a dor, né Jonathan, a gente não julga, né, mas a da passagem do Dico lá, eu realmente não entendi, porque realmente foi sozinho, talvez, ou ele prendeu o pé no gramado, ou alguma coisa muscular. É, e tava conversando ali o Jorginho com o Denner Pinheiro, e agora quando vão repassar das imagens dali, né, repassou o Dico, né, pra entrada da área, tentou ali o chute, era o Quirino, só que realmente ali ficou uma saudade do jogador da equipe do Figueirense, e a princípio deve ter sido mesmo alguma coisa muscular que aconteceu com o jogador da equipe do Figueira, vai ter que receber atendimento médico fora do gramado, então o Figueira por enquanto com o jogador a menos em campo. 19 minutos e 16, você está na Nel Esportes Rádio, 0x0 por enquanto para Ipiranga e Figueirense, e você acompanhando para a Rádio Stone. Acesse lá www.radiestoner.tk e confira o melhor do mundo do rock internacional do nosso amigo Alexia de Gullis, que nesse momento o Vinícius Alves está estudando, né. Bons estudos com Gullis aí. Ah, pois então. Tá aí. Daqui a pouco a gente tem motorista novo na praça para conduzir a vanda na espaçada. É verdade, ele que vai ser o principal motorista quando a gente puder viajar para o interior do estado, né Vini? Então, só vou deixar claro. Exatamente. Vem chegando a equipe do Figueirense, está no campo de ataque, a bola próxima linha de fundo, teve que pôr a bola mais atrás, tentando a jogada para o Nuparaíba, agora tentou o passe à frente, só que o impedimento está marcado, se o Bandeirinha de um lado está marcando os impedimentos quando é ataque do Ipiranga, do outro lado também está acontecendo a mesma coisa, estava impedido e muito ali o Andréu impediu um ataque da equipe do Figueirense que estava armando muito bem pelo lado direito, Vinícius Alves. É, o Figueirense começa a crescer aí nas costas do Jonathan, né, começa a montar algumas jogadas, começa a fazer uma criação interessante, é bom o Ipiranga ficar ligado àquele ímpeto que a gente falou no começo da partida do Ipiranga, já deu uma diminuída, o Ipiranga tem que começar a acertar ali o passe final, para deixar os atacantes em melhor condição de marcar os gols, porque os gols, porque é superior tecnicamente nesse momento ao Figueirense, então precisa apenas ajeitar ali, ter mais calma para poder marcar o gol. Tá certo, tá aí Vinícius Alves, nos comentários da partida, você acha que segunda-feira é só de Eurocopa? Não, tem brasileirão Série C aí, você é tudo ligado com a gente, lembrando que mais cedo nós tivemos dois super jogaços na Nel Esportes Rádio, você acompanhou o jogo entre Croácia e Espanha, teve prorrogação, teve decisão na prorrogação, um 3x3 fulminante nos 90 primeiros minutos, um 2x0 para a equipe da Espanha no período de prorrogação e foi jogo do início, jogo tremendo do início ao fim, um jogo surpresa, depois que aconteceu entre França e Suíça, aí mesma situação, 3x3 aconteceu durante os primeiros 90 minutos e daí foi separar somente nas penalidades e Pedro Elias, Lucas Ramos, se comandaram as duas partidas aí, a Suíça se classificou, a Espanha e Suíça é uma das quartas de final da competição da Eurocopa que você só confere na Nel Esportes Rádio aí, que tá cobrindo tudo para você. A bola agora com a equipe do Ipiranga, sofreu, tinha sofrido a falta ali, o jogador Silvano já fez a cobrança e a equipe do Ipiranga agora vai trabalhar a bola lá atrás, no seu campo de defesa. Bola enforcada no jogador Canu, teve que chutar lá para frente, acabou interceptando a equipe do Figueirense, querendo ficar com a bola, mas o bate-rebate fica com a equipe do Ipiranga e volta com a equipe do Figueirense. Agora sim, é um erro de passos tremendo ali no meio de campo, mas todo mundo querendo ter pressa para tentar alcançar essa bola, o Figueirense consegue amortecer ela, fica no campo de defesa, agora escapa pelo lado direito, tentando ali a jogada com o André Krobel, ele joga no meio lá, tentando procurar à frente o jogador André, só que a bola fica com a equipe do Figueirense no seu campo de defesa, volta com o André Krobel, conseguiu passar pela marcação do Jonathan, vai andando o André Krobel, tentando passar por treza, aí também não, né? Não é para tanto, né, André Krobel? A gente já sabe, viu, né, Vinícius Alves, durante alguns períodos do Brasil de Pelotas o André Krobel fazer o que ele tentou fazer ali, mas contra o Ipiranga é outro patamar, né, Vinícius? É, outro patamar, não é bem assim que funciona a máquina, né? O André Krobel tentou passar, passou por um por dois, no terceiro acabou perdendo a bola, desperdiçando uma boa oportunidade com o Figueirense. Só para recuperar, Jonathan, o Lucas Cezanne tomou o cartão amarelo pela falta que ele cometeu no sol, né, no meio do campo. Então está amarelada a vida do Lucas Cezanne do Figueirense, camisa 4. Perfeito. O Lucas Cezanne, então, foi o primeiro Canário Bel que pintou na partida. Vestida do Ipiranga, cruzamento dentro da área, a bola vai sobrar no meio, vai pintar o gol para fora! Era o gol, o Canarinho pintando. Era para ter sido esse gol, era para colocar um no marcador. A bola, infelizmente, acabou tocando na marcação antes de entrar, numa jogada do lado direito, na chegada do Muriel. Ele tocou à frente para o Sodé, a bola ainda sobrou no meio para o Quirino, que finalizou uma chuta em cima da marcação. Na perna salvadora ali, teve que salvar a equipe do Figueirense, porque senão estava pintando o primeiro gol. Tem escanteio pelo lado esquerdo de ataque da equipe do Canarinho, mas está pintando esse gol, está saindo esse gol, está na cozinha esse gol, está na forma esse gol, está pintando esse gol, tem que sair esse gol Canarinho. Agora se recupera ali o André Krobel, que foi o responsável ali para tirar essa bola, vai para a cobrança, Jonathan, o camisa número 6, lateral esquerdo dessa equipe do Canarinho, 24 minutos e 20, pode pintar o primeiro gol da equipe do Ipiranga, cruzamento dentro da área, no meio da confusão, tirou, na cabeça do Sobrou e a bola chutou em cima na marcação, mas já está marcado na seleção de impedimento. Mas a equipe do Ipiranga não está conseguindo mesmo, pela jogada no alto, não está conseguindo acertar uma cabeçada e aí que está fazendo a diferença em ter ou não ter o Reinaldo na partida, né, Vinícius Alves? É, o Reinaldo é um zagueiro conhecido por zagueiro de duas áreas, né, Jonathan? Ele vai bem na área defensiva, mas também vai muito bem no ataque, né, e também ele chama muito a marcação. Está faltando esse jogador, está faltando essa chegada dos zagueiros para tentar ganhar essa bola nas cobranças de escanteio, mas o Canarinho continua bem, continua um futebol mais vistoso que o do Figueirense, continua com envolvimento maior, o Quirino está fazendo um privom muito interessante lá no ataque, como tu disse, olha o Figueira chegando dentro da área, chutou, David! Chutou em cima do David, o David tinha tirado a bola para a linha de fundo, mas deu uma bobeada, a equipe do Ipiranga só está marcada em finalização de impedimento, a gente vai conferindo no lance, na jogada pelo lado esquerdo, acabou jogando a bola à frente ali para o Bruno Paraíba, só que tocou por último na marcação da equipe do Ipiranga, viu, Vinícius Alves? Não, não deu certo que no momento do passe estava impedido mesmo o jogador Bruno do Paraíba, só que essa bola tocando na marcação antes não poderia considerar uma condição para a equipe do Figueirense em um lance legal, porque o juiz marcou impedimento, Vini. É, eu acho que nesse toque, do jeito que foi, sim, porque ele tenta interceptar a bola e acaba depois da interceptação a bola se pulando para o Bruno Paraíba. Acho que errou ali na marcação o Bandeirinha da partida, mas o David defendeu a bola, então ficou tudo ok, salva a pele do Bandeirinha ali. É, salva a pele do Bandeirinha, porque se não, olha, estava pintando o primeiro gol do Figueira. Opa! Ia dar confusão. Ah, com certeza, com certeza. E vem chegando, vem escapando a equipe do Ipiranga, está no campo de ataque pelo lado esquerdo, chutou, Sodré. Aí também não, né, Sodré? Jogou nas pernas do jogador da equipe do Figueirense, que não teve problema nenhum em dominar a bola e trabalhar para a equipe catarinense na competição. Figueirense que veio do descenso da Série B do Campeonato Brasileiro, onde está o Brasil de Pelotas, e agora está tendo a se reabilitar. Vem chegando, pelo lado esquerdo, vai entrar dentro da área. É oportunidade, Bruno Paraíba chutou em cima da marcação. A bola vai voltar nos pés do Diego Tavares, mas conseguiu tirar a bola. Providencial ali o jogador Douglas. A bola ainda fica com a equipe do Figueirense pelo lado direito. Vai tentando a linha, o cruzamento ao Berdã. Na entrada da área chutou em cima da marcação. A bola ainda vai soprar no rebote. André Krobel. E Zulu, essa bola, a bola foi para a linha de fundo. Foi parar lá no Vermelhão da Serra e passa o fundo, porque essa bola chutou muito, muito, muito alto o André Krobel. Foi a tentativa da equipe do Figueirense, mais contundente, com 27 minutos do primeiro tempo, Vinícius. É, uma chegada do Figueira. Conseguiu botar bastante gente dentro da área. No bate-rebate, a bola acabou sobrando para o camisador Zondré Krobel, que chutou e tirou tinta da trave. De um gol que está lá próximo da arquibancada, encostado lá na arquibancada, bem longe do gol de dentro do gramado. Então, um chute bem ruim. Continuou 0x0 o grande Figueirense. Olha, podia ter cruzado essa bola, não adianta. É, podia, né? A equipe do Figueira também não se ajuda, né? Tem o André Krobel, ele é um bom jogador, só que às vezes ele dá aquela exagerada, aquele um a mais, assim, no lance que não precisava. Podia estar fazendo simples, mas não. Ele acabou chutando ali, aproveitando o calor do momento, na pressão da equipe do Figueirense. Acabou acelando essa bola para a linha de fundo. Vinícius, eu vou te pedir para daqui a pouco, para te trazer os jogos dessa Série C, no grupo B, principalmente, para a gente repassar como é que está a situação do Canarinho, nesse momento, na tabela de classificação. Lembrando que o Canarinho, na próxima partida, vai jogar fora de casa, vai enfrentar o Oeste, fora de casa. Teoricamente, é um jogo tranquilo para a equipe do Ipiranga, para conseguir três pontos aí, mas o Oeste também é outro time que está tentando se recuperar na tabela de classificação. A respeito também, temos um time gaúcho aí, infelizmente, na lanterna da competição da Série C, que é o São José. Tu tem a tabela aí para nós, Viní? Tu tem a tabela toda para saber? Bora lá. Tá, em primeiro está o Cristina com 11 pontos, em segundo, já com o resultado da partida de hoje, o Ipiranga com 10, o Novo Horizontino com 3 pontos e o Botafogo de Berão com 9. Esses seriam os quatro classificados para a próxima fase. Depois tem o Mirassol em quinto com 7, o Ituano em sexto também com 7 pontos. Olha a fala é do David, estocou a bola, vai pintar o gol! Mas está marcado o impedimento. Se salva o Canarinho! Na errada de bola extraordinária da equipe do Ipiranga. O Ipiranga tentou sair jogando com o Muriel. O Muriel acabou recuando para o David e o David ia lançar a bola para o jogador Cano, só que ele fez completamente errado. Ele acabou lançando a bola no corpo do jogador da equipe do Figueirense, que fez o trabalho só de passar a bola com a cabeça, só que estava impedido e muito o jogador André, da equipe do Figueira, e para a sorte do Canarinho, não pintou. Essa bola estava dentro das redes, mas olha, ainda bem que não pintou o primeiro gol do Figueirense, porque já era, seria um banho de água fria nesse friozaço, Vinícius Alves. É, tudo que ninguém pôde um banho de água fria nesse frio, né, Jonathan? Então, a bola foi basicamente errada do goleiro da equipe do Ipiranga, aí estava impedido, e ainda vou te dizer que ele dominou com o braço, viu? Além de dominar no peito, bateu no braço dele, então, seria duas irregularidades no mesmo lance, mas escapou o Ipiranga para, escapou de tomar esse gol. Só para complementar, eu parei ele no Ipiranga, que é sexto com sete pontos, o Figueirense é sétimo com seis pontos, o Paganá Clube é oitavo com quatro pontos, e na zona de rebaixamento está o Oeste com dois pontos, em nono, e o São José de Porto Alegre com dois pontos também, o Zequinha está mal demais no campeonato da Série C, Jonathan. Espero que se recupere, mas olha, Vini, eu vou te ser bem sincero, que desde a saída do Rafael Jax, viu? São José não é mais o mesmo, viu? Mas vamos lá, tem esse canteio, Jonathan para a cobrança, meteu no meio da confusão, tentou cabecear o Cano, mas a bola passou por ele, a bola fica com a equipe do Figueirense, que só tem o trabalho de jogar a bola para a linha lateral, lateral favorece a equipe do Ipiranga a fazer a cobrança pelo lado direito, tem pressa, Muriel já fez a cobrança, jogou a bola mais atrás, está dominando ali a bola, o Clayton jogou a bola com o Cano, o Cano vem ajudar no campo de ataque, agora consegue a inversão de bola, o Clayton pelo lado esquerdo, o Jonathan é para meter essa bola no meio da confusão, não, ele resolve tocar a bola mais à frente com o Silvano, o Silvano toca a bola no meio, vem tentando a jogada, a equipe do Ipiranga invertida de bola, fantástica para o lado direito, mas não consegue acompanhar o Muriel. A bola vai para a linha de fundo, a trama foi legal, a tentativa foi legal, só que na hora da inversão de bola, acabou aplicando muita força na bola ali, o jogador Clayton em direção ao Muriel, e a bola foi para a linha de fundo, só tiro de gol favorece a equipe do Figueira, a equipe do Ipiranga, tem que acertar esse último passo aí, para sair desse gol, hein, Vinícius Alves? É, aquilo que eu tinha comentado contigo antes, precisa acertar esse último passo, precisa fazer essa jogada com maior requinte, a equipe do Ipiranga, consegue criar boas habilidades, consegue ter uma boa movimentação, porém, esse último passo, esse capricho final, é que está faltando para o Ipiranga, abriu o marcador, e aí a afobação acaba gerando erros na defesa desnecessários, João. É, Vinícius, olha só, mais um lance de ataque da equipe do Figueirense, e adivinha o que aconteceu? Mais o impedimento do ataque da equipe de Santa Catarina, e agora o Ipiranga mais uma vez consegue se complicar no campo de defesa, mas consegue ali afastar a bola, de qualquer maneira o Dico, vem tentando a equipe do Ipiranga, pelo lado direito, tentando carregar, está na marcação, três jogadores em cima dele, acaba tocando a bola mais atrás, com o Douglas, a bola vai ser tocada no Canu, e agora a equipe do Ipiranga é um pouco mais calmo, só que a equipe, agora a equipe do, deu para perceber que a equipe do Figueirense está forçando, na saída de bola da equipe do Ipiranga ali, porque já percebeu que a equipe do Ipiranga não se está demonstrando, não está tendo mais aquela defesa sólida, principalmente com a saída do Reinaldo, e eu acho que uma solução, viu, Vinícius Alves, seria trocar, não nem colocar o Douglas, viu, colocar o Douglas em vez do Luiz Eduardo, Luiz Eduardo para mim que é um bom zagueiro. Exatamente, tem algumas modificações que podem ser feitas na equipe do Ipiranga, mas o Ipiranga precisa, como eu falei, ter mais atenção na defesa, porque a vontade de fazer o gol está atrapalhando um pouquinho a parte defensiva do Ipiranga, então essa atenção, esse equilíbrio tem que ser mantido pela equipe do Ipiranga na partida. Tá certo, Vinícius Alves aí nos comentários da partida, você conferindo conosco, para a Rádio Stoner, a sua conexão com o Mundo do Rock, acesse www.radstoner.tk e conheça o Mundo do Rock do nosso amigo Alexandre Gullis. Bom estudo, Gullis. Vem chegando a equipe do Figueirense, está no campo de ataque, acabou errando novamente a equipe do Ipiranga, mas consegue consertar ali o Douglas. A bola sendo recuada, agora tem o troco de passos ali muito apertado, quase que a equipe do Ipiranga mais uma vez se complica, o David deu um balão para frente, tentou procurar lá na frente a investida, com o jogador Quirino, a bola bate nele e sai para a linha lateral, favorece a equipe do Figueirense fazer a reposição. 0x0 o arcador, esse resultado não me ensina nem o Ipiranga, nem o Figueirense, que só vão marcando o passo na competição, mas vem carregando. É o Figueira que está no ataque, jogada de bola pelo lado esquerdo, carregando ali a bola com o Diego Tavares, tentando ali a jogada, teve que colar a bola mais atrás com o Berdão, o Berdão teve que colar a bola lá no campo de defesa, está posicionado com ele, o jogador Lucas Cezanne, tocou a bola aqui na direita, posicionado o André Krobel, o André Krobel teve que recuar a bola novamente para o Lucas Cezanne, ele se toca para a Heine, posicionado no lado esquerdo, agora tenta investir lá para frente, mas acaba jogando o passo errado, agora deu um chute meio enforcado ali, o Sodré quase complica a vida da equipe do Canarinho, vamos chegando a quase a marca de 35, teve afastada de qualquer maneira do Muriel, só que a bola foi para a linha de fundo mais uma vez, na linha lateral mais uma vez, a reposição é da equipe do Figueirense fazer a cobrança, e tem nesse momento zero pressas, o Renan Luiz ali para fazer a cobrança, nesse momento, na partida, 35 minutos desse primeiro tempo, fale Vini. Não, só para informar o pessoal que está acompanhando o jogo, que está tendo um jogo bem interessante, na Série A, dois times que estão lá em cima na tabela, na verdade, o Bragantino, que é o líder do campeonato, está enfrentando o Atlético-Guaniense, está 0x0, um jogo bem movimentado, principalmente ali no meio campo, sem muitas chances de perigo, mas um jogo interessante, aí do pessoal que está lá em cima, o Atlético-Guaniense e o Bragantino, por enquanto, 0x0. E como esse campeonato brasileiro na Série A está empolgante, né Vini, tendo o Bragantino, o Atlético-Guaniense jogando bem, o Atlético-Guaniense tendo ótimas atuações aí, o Fortaleza, por que não, também tendo boas atuações, times não tão tradicionais assim do futebol aí, mostrando suas caras. Mas quem tem chegando o Figueirense, cruzamento dentro da área, tentou arriscar do André Krobel, mas dessa vez, ele joga mais uma vez para a linha de fundo, na tentativa com o Bruno Paraíba lá na frente, acabou dominando dentro da área, fez a parede, tocou para o André Krobel, e ele estava livre de marcação. Ô Vinícius Alves, não era só chutar para o gol fuzilar e fazer o primeiro, Vini? É, não era só chutar, mas é como tu disse, né, ele tem algumas decisões equivocadas no André Krobel, podia ter finalizado ali, se atrapalhou, e aí acabou cruzando errado, tentou cruzar, não era a melhor escolha, na outra jogada era para ele ter cruzado, ele chutou, agora era para chutar, ele cruzou, também atrapalhado ali, o glorioso André Krobel, segue 0x0, Olha o Figueira chegando, cruzamento dentro da área, vai tentar tirar, tirou de qualquer maneira, teve que intervir de qualquer maneira, o jogador Sodré, porque senão o Figueirense estava chegando mais uma vez, jogada pelo lado esquerdo, foi fazer o cruzamento, o Uberdã para dentro da área, procurando ali a investida do André, a falação de qualquer maneira, o Sodré é escanteio para a equipe do Figueirense, do lado direito, atenção aí, Canarinho, vamos abrir o olho, é jogada pelo lado direito, pode ser oportunidade da equipe do Figueira, de abrir o marcador, Senhor Rocha, vamos dar uma sacudida nessa equipe, a gente sabe que está gelado, mas os ânimos não podem esfriar para a equipe do Ipiranga, vai lá para a cobrança, André Krobel pelo lado direito, é o ataque da equipe do Figueirense, cruzamento de escanteio, tocado no primeiro pau, tentou ali, puxa direto para o gol, mas vai sobrar, André Krobel, na entrada, no segundo pau, tentou o cabeceio, a cabeçada, vai sobrar, a Dempiti, catafirme o goleiro, porque estava sobrando nos pés do Lucas Cezane, que vinha de trás, e quase pintou o primeiro gol da equipe do Figueirense, na assistência do André Krobel, e na chegada surpresa do Lucas Cezane, atrás da zagueirada, da defesa da equipe do Ipiranga em Vinícius. É, ali foi uma jogada forte do Figueirense, acabou se atrapalhando a defesa do Ipiranga, quase, quase tomou um gol ali, de uma cobrança de escanteio, tem que ficar tendo o Ipiranga, porque passa por apuros nesse momento, nas bolas paradas do Figueira. É, e uma parada sempre, é sempre terrível, né, seja para qualquer equipe da Série A, na Série B, na Série C, não interessa, essas bolas paradas são cruciais aí, para deixar a equipe que normalmente está comandando a partida, e daí pode acabar levando o gol, e daí, tudo se ir por água abaixo. Vinícius, tu tem algum outro jogo para repassar para nós aí, como destaque, desse, desse, dessa segunda onda aí, que começou com o Eurocopa, e com dois belíssimos jogos, né, Vinícius? Não, o único jogo que está rolando nesse momento, está rolando nesse momento, Bragantino, RB Bragantino, e Atlético-Venícius, por enquanto, esse jogo daqui a pouquinho vai ter Copa América, mas, de repente, a Copa América não é tão importante assim. Está certo, é, está certo, mas vamos lá, a Eurocopa está ganhando um destaque, internacional até mesmo, até mesmo no Brasil, né, Vinícius? Que estão roubando os holofotes, e a Copa América não se é tão falada, não se é tão comentada, não tem uma audiência assim tão grande, mas a gente vai, o Felipe Silva que perguntou, qual time está melhor nesse momento, essa pergunta que só Vinícius Alves pode responder. Nesse momento o jogo está muito equilibrado, viu, Felipe? O empregador é muito mais perto de marcar o gol, principalmente no começo da partida, o Figueira equilibrou muito mais pelo nervosismo e a tensão defensiva que está passando a equipe do Ipiranga, mas nesse momento é um jogo muito equilibrado, a qualquer momento, qualquer equipe pode abrir o marcador, o Ipiranga já teve o melhor, o Figueira não foi muito superior, mas nesse momento está tudo igual. Está tudo igual, é verdade, o equilíbrio das duas equipes agora no jogo é fantástico, realmente está aí o Vinícius comentando aí também nos comentários da partida, mas vamos dar o nosso boa noite também para o Pedro Elias, que mandou ali dar em time, se recuperando toda a voz, e acompanhando o Canarinho, obrigado, viu, Pedro? teve que narrar nada mais, nada menos que 14 gols durante essa segunda-feira aí, e também tirando, claro, a empolgação da partida, a cobrança de pênaltis, a prorrogação, aí sim é hora extra, aí Vinícius Alves, aí sim era hora extra, mesmo que seja de tarde ali, na empolgação ali, mas imagina, tu narra 90, tem mais 30, mais pênaltis, não tem, acho que até saiu bem o Pedro Elias, viu, saiu bem. É muito talentoso o Pedro, que tem a mãe, então ele e o Lucas, hoje fizeram duas baitas transmissões aí, tá de parabéns pessoal. E por falar no Lucas, tem a dona Janaína Ramos, que mandou um recadinho aqui, boa noite guris, boa jornada, dona Janaína, que é a mãe do Lucas Ramos aí, dona Janaína, olha, seu filho é muito talentoso, obrigado por nos proporcionar a ele, trabalhar junto com a gente aí, é uma grande honra estar trabalhando com esse grande profissional, que é o seu filho aí, é um menino prodígio, né, Lu, eu conheço e por sempre acompanhar a gente, oi. É um menino prodígio da NOS Passage, não tem nem 18 anos ainda, é um talento, Nato tem uma voz muito bacana, olha, vai longe esse menino. Vai longe, vai muito longe, o Lucas Ramos, com certeza, sem dúvida nenhuma, abração para o Lucas aí, se uma hora ele chegar a acompanhar, e a gravação aí, aquele abraço, Lucas, vai muito longe, guri, vem chegando aqui, a equipe do Figueirense, pelo lado direito, teve que tocar a bola ali ao lado do seu companheiro, posicionado, era o André, chutou em cima da marcação, estava tentando ali tirar de qualquer maneira, o Silvano lateral favorece, a equipe do Figueirense, jogada de bola, André Crôbel, conseguiu acionar a frente, é a bola para o Bruno Paraíba, tentou passar por três, não conseguiu passar pela terceira, estava o Douglas ali para tirar de qualquer maneira, bola para ali, lateral mais uma vez, favorece, Figueirense, 42 minutos, e agora já foi dar uma peitada ali, vai pintar o Canário Belga, para o jogador da equipe do Figueira, mas não gostou da provocação ali, o Micael, para cima do Bruno Paraíba, para o Bruno Paraíba ali, falou umas, deve ter falado, deu uma chegada no Micael, e ele já foi cobrar satisfação aí, Vinícius Alves. Foi, o Micael não deixou barato ali, a provocação do Bruno Paraíba, e é o Bruno Paraíba, que já é conhecido, também era jogador do Brasil de pelotas, agora está na equipe, do Figueirense, então, já tem aquela rivalidade, meio do gauchão ali, foi marcada a falta, e tomou, acabou pintando o amarelinho ali, para o Bruno Paraíba, Canário Belga, para ele, Jonathan. Canário Belga aplicado, os dois cartões amarelos, por enquanto, na partida, e os dois da equipe do Figueirense, até o momento, a equipe do Ipiranga, não levou nenhum cartão, e nem mesmo no seu reservado, que hoje em dia, está muito comum, até mesmo os jogadores do reservado, levarem cartão amarelo, ou vermelho, durante as partidas. 42 minutos e 50, nesse momento, primeiro tempo, 0x0 para a Ipiranga, e Figueirense, o jogo agora, que deu uma acalmada aqui, começou, teve uns minutos mais de pico, mais emocionante, mas agora, pode emocionar ainda mais, pode pegar fogo, porque vem chegando o Figueirense, e o Ipiranga, opa, foi atropelado, foi atropelado ali, o jogador Dico, dá cartão, e o Belga, para o André Krobel, dá o canarinho Belga, para ele, porque o Dico, estava conseguindo, uma bola surpreendente, era o Sodré, o Sodré, foi atropelado, pelo André Krobel, na, a jogada, estava sendo no meio, estava no campo de ataque, era para arrementar, essa bola para o gol, só que o André Krobel, teve que impedir, é falta, muito bom, para a equipe do Ipiranga, cobrar Vinícius Alves, é, falta muito bom, e agora, é o Pembá, de cartão amarelo, né, Jonathan, já foi um, para o Bruno Paraíba, agora para o André Krobel, e agora, tem uma falta de qualidade, uma falta boa, para bater, a equipe, do Ipiranga e de Erestim, que contra o Paraná, guardaram um golzinho de falta, quem sabe mais um, né, Jonathan, quem sabe, é o momento, é a equipe do Ipiranga, pode conseguir, o primeiro gol da partida, 44 minutos, do primeiro tempo, vai se fazendo, a formação ali, de cinco jogadores, da formação de barreira, é, o, a bola, é a frente, para, não é tão perto, assim, do, do meio círculo, na frente da grande área, mas é uma bola, que é uma bola mortal, é uma bola, a frente, porque pode sair, contra o gol do goleiro, Rodolfo Castro, da equipe do Figueirense, tendo um bom batedor ali, pode, é, é um abraço, chutou em cima, da marcação, a bola vai sobrar aqui na esquerda, mas vai valorizar ali o Sodré, a bola vai sair da linha lateral, favorece a equipe do Ipiranga, fazer a cobrança, 44 minutos e meio, é Canarinho que está no ataque, é o primeiro tempo da partida, depois vamos para mais 45 minutos, de pura emoção, vamos, vai, vai para a bola na cobrança, o Jonathan, acionando a frente, a bola tirada, pela equipe do, do Figueirense, não, tocou por último, jogador da equipe do Ipiranga, lateral, favorece, então, a equipe do Figueiro, fazer a cobrança, no seu campo defensivo, pelo lado direito, mais um minuto, então tá, vamos até 46 minutos, agora o André Crobo, tentou jogar a bola à frente, teve que fazer a interceptação ali, o Micael, lateral, mais uma vez, favorecendo a equipe do Figueira, fazer a cobrança, e o André Crobo tem zero pressa, né, para fazer nesse momento, o resultado vai ser bom, vai ser bom para o Figueirense, porque vai jogando fora de casa, vai fazendo um pontinho, na tabela de classificação, claro, querem almejar os quatro primeiros, para se classificar para a segunda fase, mas um ponto contra a equipe do Ipiranga, sabe como é difícil jogar no Colosso da Lagoa, mas vem chegando o Figueira, do bola do lado esquerdo, jogado de bola à frente, tentando a bola ali, com o Berdã, o Berdã tentou no troco de passas, acabou fazendo completamente errado, a troca de passas com o André, a lateral favorece a equipe do Canarinho, o Micael estava posicionado lá, para fazer a cobrança, e agora duas bolas em campo ali, o Micael ficou meio furioso, mas tudo bem, agora conseguiu jogar a bola mais atrás, com o Douglas, o Douglas vai jogar a bola lá no meio do campo, vai tentando acionar o Quirino, a bola acabou passando por ele, tentou ali o Silvão Défica com a bola, mas acabou a equipe do Figueirense, tirando para a linha lateral, lateral pelo lado direito, fazer a cobrança, a equipe do Ipiranga direitinho, a equipe do Ipiranga, são os últimos segundos desse primeiro tempo, não quis saber de mais nada, o seu Grazinho animacional da Rocha, apita pela última vez nesse primeiro tempo, fim de papo, zero para a equipe do Ipiranga, zero para a equipe do Figueirense, um primeiro tempo que teve o ímpeto inicial da equipe do Ipiranga, desses primeiros minutos, procurando o gol da vitória, que não veio, talvez até por detalhe, porque aquele gol do Quirino, era para ter pintado, né Vinícius Alves, só que a equipe do Figueirense, cresceu na partida, e deixou tudo igual, um resultado justo até aqui, esse empate, só que deveria ser com gols, né Viní? É, eu acho que se tivesse movimentado o placar, teria mais justo até para ambas equipes, né, adianta, tanto o Ipiranga, quanto o Figueira, as duas equipes conseguiram ter qualidades, conseguiram ter valias interessantes de chegada, principalmente o Ipiranga, nos primeiros 15 minutos, amassou o Figueirense por detalhe, não marcou o primeiro gol da partida, depois o Figueira conseguiu equilibrar, e aí se via muito, que o Ipiranga dava muitos espaços, na parte defensiva, e isso foi fazendo com que o Figueira conseguisse encaixar contra ataques, principalmente primeiro pelo lado esquerdo, depois pelo lado direito, e também se atrapalhou um pouco a defesa na saída de bola, quando a bola era recuperada pelo Ipiranga, o Ipiranga não conseguia dar sequência às jogadas, e isso foi fazendo o Figueira equilibrar a partida, quando o nosso amigo ali, o Felipe Silva, perguntou sobre quem estava melhor na partida, não dava para dizer, porque o jogo era mais equilibrado, no começo foi do Ipiranga, depois no segundo terço da partida, ficou mais para o Figueira, mas o Figueira não conseguiu assustar tanto, quanto o Ipiranga assustou, mas enfim, é um jogo equilibrado, poderia ter já sido aberto o marcador pelas duas equipes, poderia dar um empate com gols, mas por enquanto não dá para dizer que alguém poderia estar bem estendo, mas é um jogo interessante, um jogo de boa movimentação, os dois times indo bem nessa construção de jogadas, então, esse segundo tempo, apesar do frio, que às vezes dá uma segurada no pessoal, porque a gente que joga bola, como se a gente jogasse muita bola, mas enfim, ninguém nunca vê a gente jogando, mesmo que está acompanhando a transmissão, quer dizer, o Pedro já viu jogando, mas enfim, a gente sabe que jogar no frio é complicado, né, então, o pessoal lá, e num frio de dois graus, eu imagino que seria bem mais complicado de jogar, então, as duas equipes podem até diminuir um pouco o ritmo, mas como tem cinco substituições, tudo pode mudar, e aí, não vai perder a intensidade, a partida, porque vale muito, para o emprega, vale colar na liderança, e o Figueirense pode se afastar cada vez mais da zona de abaixamento. Tá certo, tá aí o comentário do Vinicius Alves, falando, dá para a DAC Service, Telecomunicações e Informática, Soluções e Centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, Ligue 3061, 9797, até o Vinicius tinha falado, na situação da temperatura lá em Erechim, só para vocês terem uma ideia, tá gente, dois graus nesse momento, lá em Erechim, com probabilidade de chuva de 2%, umidade de 77%, e um vento de 14 km por hora, só que durante a passagem das horas, quanto mais vai entardecendo lá em Erechim, mais frio vai ficando, 1 grau é a previsão para meia-noite, 0 grau entre meia-noite e 3 horas da manhã, e menos 1 entre 3 horas da manhã e 6 horas da manhã. Vinicius Alves, é aquele que, se o pessoal que trabalha à noite, tem que estar com chimarrão, ou café, não importa, mas tem que ter pelo menos alguma coisa quente para poder tomar, já que a gente está em tempo de festa junina, um quentão até está valendo, né, Vinicius? É, quentão, chimarrão, quentão, chimarrão, o café, o chá, ou todas as anteriores, né, porque é muito frio, então, tem que ficar preparado, bem agasalhado, realmente está bem, bem difícil, né, e Jonathan, eu tenho só uma coisa para te dizer, hoje ainda é o dia mais quente, vai ficar pior? Nem falo, e olha que a gente chegou no inverno, não estou aqui, uma semana, né, foi a primeira semana completada de inverno, aí, já tem muita coisa para a sua frente, pessoal que adora o verão, né, assim como eu, eu não escondo, eu gosto muito do verão, aí, né, infelizmente, a gente vai ter que penar, aí, por esses próximos dias, aí, porque não tem, não tem, é, eu estou aqui, já estou com três blusos aqui, por baixo, aqui, né, então, tem calça e tudo, né, porque não tem como aí, a gente tem que se agasalhar, e muito aí, para não passar o resfriado aí, em tempo de pandemia, tem que ser, tem que se proteger o máximo possível, também. Vini, outra coisa que eu queria comentar, durante, durante essa, esse intervalo Neo Esportes Rádio, aí, é sobre a Aerocopa, né, que a gente teve dois, dois, dois jogos aí, na, durante essa segunda-feira, dois jogos que, também foram movimentados, o Pedro tinha falado, durante a transmissão, que o Jonathan, que é o que gosta do futebol do interior, está apaixonado pela Eurocopa, realmente, eu me apaixonei pela Eurocopa, pelas partidas que estão acontecendo, pela movimentação dos marcadores, pela dedicação de todos, ou por grande parte dos jogadores das seleções, então, um 3x3, entre Croácia e Espanha, porque a Croácia sai na frente, a Espanha consegue, a, a, consegue a virada, mas a Croácia consegue empatar, foi muito demais, foi demais acompanhar, e também a mesma coisa acontece com a Suíça, Suíça sai na frente, a França vira em, em questão de 3, 5 minutos, aí, aumenta já o marcador, imediatamente, aí a Suíça, aos poucos, vai voltando no segundo tempo, e consegue o empate, leva para a progação, se classifica, Vinícius Alves, o que que é essa Eurocopa, claro, a gente não vai ter Cristiano Ronaldo, a gente não vai ter o Ibapé, nas próximas fases, mas a gente está tendo aí, grandes destaques, dos demais, dos outros, das outras seleções, do futebol aí, vai ter, vai ter o Lukaku, da Bélgica, vamos ter aí, a seleção, a seleção da Itália, tem o confronto entre Inglaterra e Alemanha amanhã, Suécia e Ucrânia, parece ser teoricamente, o jogo mais fraco, mas tudo pode surpreender aí, nessa Eurocopa, que está emocionante de ver, né Vini? É exatamente, está emocionante para caramba, a Eurocopa, eu costumo dizer que a Eurocopa, é a Copa do Mundo, sem Brasil e Argentina, que são os dois times mais qualificados, da América do Sul, a gente sabe que, infelizmente, da América do Norte, da Ásia, da Oceania, e da África, não tem, tem grandes jogadores, mas não tem, como fazer grandes seleções, ainda nunca teve, uma grande seleção, então Brasil e Argentina, que já foram campeões do mundo, são, claro, Uruguai também, mas o Brasil e Argentina, pelo know-how que tem, no futebol mundial, estão as duas equipes, então a Eurocopa, para mim, é uma Copa do Mundo, sem Brasil e Argentina, não me perguntem, se o Brasil poderia ganhar, poderia, poderia ganhar a Eurocopa, né, porque isso é outra história, mas enfim, mas são jogos, extremamente interessantes, são jogos, extremamente qualificados, porque são, eles entram, muito, no clima, eles, eles têm vontade, por quê? Porque a Eurocopa, é de quatro em quatro anos, então, nessa temporada, demoraram, demorou cinco anos, para ter uma outra Eurocopa, por causa, que em 2016, teve, que Portugal foi campeã, por causa da pandemia, foi adiada para 2021, então são cinco, são cinco anos, e a UEFA teve a perspicácia, de conseguir, com seus protocolos, muito bem definidos, colocar a torcida nos estádios, o que aumenta muito, a qualidade dos jogos, porque a gente sabe muito bem, algumas coisas, em alguns clubes do Brasil, estão acontecendo, porque não tem torcida cobrando, e muitos times, perdem jogos, porque não se tem a torcida, eu acho que um dos grandes exemplos, só abrindo parênteses, é o Cruzeiro, que é o único time grande, que caiu para a Série B, e nunca teve a sua torcida no estádio, e isso faz uma grande diferença na Série B, então a torcida, motiva muito mais, as equipes, e são jogos fantásticos, aquela vontade de vencer, aquela vontade de criar, uma atmosfera, de um grande jogo, é muito interessante, e são jogos muito mais velozes, são jogos muito mais qualificados, de jogadores muito mais interessados, acho que essa é a grande diferença, e é isso que pega muito a Eurocopa, é a paixão que os europeus, tem por essa competição, que como eles sabem que é de 4 em 4 anos, é uma competição de extrema qualidade, eles vivem essa competição, como a gente normalmente vive, só a Copa do Mundo. É verdade, mas vale um questionamento aí, um crítica barra questionamento, é que eles lá na Europa, começaram a vacinação mais cedo, vamos frisar, então por isso, que os protocolos estão bem mais adequados, nós graças a Deus aqui, no Rio Grande do Sul, a gente já tem um cronograma de vacinação, que se Deus quiser, tudo vai se encaminhar até o dia 20 de setembro, pelo menos a primeira dose, e depois lá em dezembro, a segunda dose, e daí, se Deus quiser, vai dar tudo certo aí, a gente vai começar a sair dessa fase da pandemia, pelo menos as coisas vão começar a se tranquilizar mais, que Deus queira. Vamos continuar nas mensagens aqui, a Isabel Rosa mandou aqui o boa noite, boa noite Isabel, obrigado por estar sempre acompanhando, a Isabel sempre andando o seu recadinho aí, falou na patroa, né Vinícius? A Isabel, a Bela, a Bela nesse exato momento, ela está ficando mais Bela, ela está no salão, arrumando cabelo, então nesse frio, não sei mais o que ela está acontecendo, ela morre de frio, mas enfim, a Bela está ficando cada vez mais Bela, então beijo para ela. Beijo Bela, beijo, obrigado por estar acompanhando a gente, e o Pedro mandou aqui, pergunta para o Vini, a eliminação com perda de pênalti, tira as chances da bola de ouro do Ibapé? Pedro, o negócio é o seguinte, o Mbappé, por estatística, ele tem grandes chances de ser o bola de ouro, porque as estatísticas dele é muito boa, no país sem germão foram 47 jogos, 42 gols, então ele tem uma grande chance, por estatística, de estar entre os três colocados, mas claro que ainda tem a participação do De Bruyne, que continua na Eurocopa, e também o N'Golo Canté, mesmo com a eliminação da equipe da França, ele hoje fez uma partida, ele e o Pogba foram os donos do meio campo, ali na partida, então acho que essa qualidade que se tem, o Mbappé, ele é um dos candidatos, mas fica muito complicado de escolher um, para mim nesse momento o melhor do mundo, seria o De Bruyne, por toda a atmosfera que se fez, mas a equipe da Bélgica não é uma equipe de talentos individuais, a equipe da Bélgica não é um time que tem um futebol vistoso, mas ela é um time que tem um futebol pragmático, ela faz o seu jogo, não é uma retranca, não vou entender que é uma retranca, mas ela não deixa, pela força que tem a equipe da Bélgica, ela não deixa o outro time jogar, que foi o que ela fez ontem com o Portugal, não que ela tenha amassado o Portugal, ela simplesmente não deixou o Portugal jogar, e aí fez um golaço com o Thorgan Hazard, e aí depois acabou, porque a força deles não deixa nenhum outro time se criar, usando uma expressão gaúcha, se criar para cima deles, então essa é a diferença, mas eu acho que o Mbappé continua, mesmo com a perda do pênalti, mesmo com a perda do pênalti, é um dos candidatos ainda a ganhar a bola de ouro, junto com ele pode botar o Mbappé, o De Bruyne, o Kanté, e está até mesmo o Lewandowski, que fez também mais uma temporada, no bairro de Munique muito boa, porém na Polônia, não foi tão boa na Eurocop, mas também, coitado, é o único lúcido do time, aí também não pode exigir muito, não adianta. É, mas tem uma coisa que um comentarista, não lembro quem, acabou falando, eu acho que, se eu não me engano, eu ouvi na sala de redação, não, não foi na sala de redação, foi o Luiz Carlos Júnior, durante uma transmissão esportiva, ele falou bem assim, sobre Portugal, que, ai, Portugal, Portugal só depende do Cristiano Ronaldo, ainda bem, em Vinícius Alves, ainda bem que depende só do Cristiano Ronaldo, porque, imagina depender de um jogador que seja mediano para baixo, ou, entendeu? Ou com um conjunto assim, não dá, né? Também não dá. Eu concordo, mas, mas, Portugal não depende só do Cristiano Ronaldo, tem o Bruno Fernandes, que joga muito bem, tem o Jota, o Diego Jota, que joga muito bem também, então, olha, e essa Eurocopa, encheada de talentos, o que que eu, eu acho que amanhã, eu acho que não joga o Harry Kane, né, contra a equipe da Alemanha, porque o Kane, é um dos candidatos, assim como o Pedro tinha falado durante a transmissão, para mim, na minha opinião, se tivesse jogando, se tivesse mais condições, assim, o Harry Kane seria um dos candidatos a bola de ouro dessa temporada, então, e ele está falando aqui, o Breit White, eu acho que é isso, Breit White. É isso, está falando aqui, tem mais gols na Euro, do que o Ibapé, não é corneto, é informação. E aí? Breit White, centro-voz da Dinamarca, joga no Barcelona, realmente, ele tem mais gols que o Rimbapé, o Breit White não fez nenhum gol na Eurocopa, o Breit White já fez, então, botou a Dinamarca nas quartas de final também, né, só o que tu está falando, Jonathan, a respeito de Portugal, eu acho que Portugal está mal treinado, viu, porque Portugal tem grandes jogadores, e tem um conjunto muito interessante, né, acho que Portugal tem um conjunto muito interessante, tem Rubem Dias, que é zagueiro do Manchester City, tem Rafael Guerreiro, do Borussia Dortmund, tem o João Cancelo, que é no Manchester City, na lateral direita, tem o Bruno Fernandes, como tu citou, tem o veterano Pepe lá, que, né, cada enxadada é uma minhoca, não tem ruim pro Pepe, a bola passa, o atacante não, né, e o mais incrível é que às vezes ele nem toma cartão, mas, né, enfim. Mas tomou contra a Bélgica. Tomou contra a Bélgica, mas ele tem grandes jogadores, tem grandes jogadores, eu pelo menos acho, grandes jogadores, tem o Diogo Jota, como tu citou, tem o André Silva até não é tanto, assim, ele começou bem, mas depois deu uma baixada, mas tem o Renato Sanches também, que é jogador do Lille, é bem, é bem, é bem interessante, eu acho que é bem, bem isso, acho que falta o treinador, só pra lembrar que o Mourinho tá parado, viu. É, né, porque que não enxerga nesse momento, né, aí o Pedro ainda colocou aqui, o Jonathan viu como o Portugal tá mal treinado, é realmente, porque, gente, o que que foi o jogo do sábado, meu Deus do céu, Alemanha e Portugal, tipo, o Portugal fez dois gols contra, beleza, aí o que que ele faz, ele não me tira o pessoal da zaga, ele resolve tirar lá na frente, ele tirou o jogo Jota, ele tirou o Bruno Fernandes, aí tipo, não é possível, ele não tá fazendo isso, não, não é possível, não, pelo amor de Deus, mas tudo bem, né, vamos, a gente vai, né, vamos levar, é que, às vezes tem, tem até de times aqui do sul, né, que fazem as alterações assim, ou demoram pra fazer demais as alterações assim, a gente tem, às vezes, vontade de só dar uma enforcadinha, sabe, de leque, de leque, de leque, olha, quer falar alguma coisa sobre alguém que trocou alguém errado, Jota? O que? Quer falar alguém, alguém que te magoou assim, que trocou, que trocou algum jogador errado em alguma partida, não? É melhor eu não criarmos polêmicas, não criarmos polêmicas durante, durante a sua transmissão, vamos colocar piranga, né? É, pra mim, o tendedor, como é que é, pra mim, o tendedor é bom, ao contrário, pra mim, pra lá, pra um tendedor basta, né? Ah, esquece, esquece, vamos seguir, vamos lá que o segundo tempo vai rolar, a saída de bola vai pertencer à equipe do Figueirense, mas ainda tá treinando aí os preparadores de goleiros aqui nesse momento, o Figueirense vai dar a largada com o Andriu, mas a princípio sem alterações pra essa segunda etapa, né, Vini? Isso, a princípio sem alterações, os times voltam do mesmo jeito que começaram a partida, 0x0, do Ipiranga e Figueirense, Jonathan. Tá certo, vai autorizar ali o seu Graziani Macial da Rocha, do Rio de Janeiro, lembrando que o trio é do Rio de Janeiro, Graziani Macial da Rocha, auxiliado por Daniel de Oliveira, Alves Pereira, e também Rafael Gomes Rosa, a atuação, antes dele apitar aí pro segundo tempo, a atuação da arbitragem na partida, é um pouquinho discutido, né, Vini? Porque teve três oportunidades, duas pro lado do Ipiranga e um pro lado do Figueirense, que poderia ter pintado o gol pra uma das equipes, né, Vini? Sim, poderia, poderia ter pintado alguma coisa aí, alguma coisa diferente, mas acho que por enquanto os times vão se manter os mesmos pra poder dar esse, ver como é que vai ser esse segundo tempo, como é que vai se apresentar esse começo do segundo tempo. É, tá certo, apitou o árbitro, a bola está rolando pra essa segunda etapa, Ipiranga e Firense, por enquanto 0x0, é o segundo tempo que está rolando na Nel Esportside, você acompanhando a Série C junto com a gente, coloca aí a hashtag Série C na Nel, e vem acompanhar junto com a gente o caminho do Canarinho na competição brasileira, na principal competição nacional do nosso futebol. Vem chegando a equipe do Figueirense, tentou adicionar a bola à frente, tentou achar o jogador André ali pelo lado direito, mas a bola acabou sendo afastada de qualquer maneira pelo Jonathan, sua lateral favorece a equipe do Figueira no seu campo de ataque fazer a cobrança. A bola está no corredor, tentou jogar a bola à frente, não conseguiu dominar a direita, a equipe do Figueira consegue roubar a bola com a equipe do Canarinho, consegue passar link de videogramado do Taui, piranga no ataque, bola no corredor esquerdo, na meia esquerda, tentando contra dois marcadores, conseguiu driblar ali o Sodré, tentou jogar a bola no meio, mas a bola fica com a equipe do Figueirense, que agora tenta agir no ataque, vai carregando a bola ali, posicionado o André, é ele contra a marcação do Canu, conseguiu passar por dois, foi derrubado, mas o juiz não marcou nada, mandou seguir o jogo, e está sentindo lá o jogador da equipe do Figueira, a bola aqui do lado direito, agora vai conseguir afastar o Muriel, a bola em linha lateral, favorece a equipe do Figueirense, mas no lance anterior ali, passou como o que quis o André, pela marcação, passou pelo Canu, e na chegada do Silvano por trás, acabou recebendo o break, mas a princípio, disputa de corpo normal, né, Benino? É, pra mim normal, né, foi chegando ali, os dois jogadores usaram o braço, acabou levando a pé ao jogador do Figueira, mas pra mim, jogada normal, segue o jogo. É, mas ele segue ainda, recebendo, perto dele, o juiz da partida, vai mandar o pessoal do DM entrar ali, pra ajudar também, né, o jogador, ele tá se alegando que foi atingido na região do pescoço, ali na dividida com o Silvano, e agora vai levantar, tudo normal com ele, vai levantando ali, o jogador da equipe do Figueirense, por enquanto, nesse 0x0, na segunda etapa, e a bola vai voltar a rolar na partida, e como é que está na Série A do Campeonato Brasileiro, nesse momento, a outra partida que abrilhanta, essa noite de Série C do Campeonato, mas também tem Brasileirão, Série A, na disputa em Vini. É, na Série A do Campeonato Brasileiro, vai se enfrentando o Atlético Goianiense, Atlético Goianiense e RB Bragantino, segue 0x0, recomeçou o jogo agora, jogo movimentado, mas sem poucas chances de gol, mas segue 0x0, Atlético Goianiense e Bragantino, RB Bragantino, Jonathan. É, as informações que o Vinícius Alves tá passando aí, é sempre para o Boleiro Treinado, segue no Instagram, arroba o Boleiro Treinado, entre forma e vire um boleiro, lembrando que aos 35 minutos, dessa segunda etapa, nós vamos começar a especular, a projetar, quem será o craque boleiro treinado da partida, no confronto, você já pode ir fazendo aí, sua votação, quem você quer fazer aquela postinha, ou simplesmente quer dar um pitaco aí, durante a nossa transmissão da partida, você é sempre bem-vindo, manda seu comentário aqui embaixo, não deixa de curtir a nossa página, de seguir a nossa página no Facebook, segue também, nos siga no Instagram, arroba neosportsnadio, e também vai lá no YouTube, que brevemente a gente vai estar postando vários vídeos ali, com conteúdos bem legais, para você curtir ali, na neosportsnadio, vai lá na parte de pesquisa, na barra do YouTube, digita neosportsnadio, e já te inscreve, ativa o sininho da notificação, e nos vídeos ali, dê uma acompanhada, dá o seu joinha, e acompanhe junto com a gente, e agora a equipe do Ipiranga, estava no campo de ataque, acabou recebendo uma chegada por trás, do Quirino, uma chegada meio forte ali, para cima do jogador da equipe do Ipiranga, ficou agarrando, agarrando ali, o Heine, e o juiz, pelo jeito, ele vai dar, vai ter que, vai ter que entrar de novo, a equipe médica ali, para atender, essa aqui dessa vez, a equipe do Ipiranga, né Viní? É, o camisa 3 ali, o Heine, deixou o joelho nas costas do Quirino ali, uma pegada forte, o jogador da equipe do Figueira, está sentindo fortes dores, o Quirino, e agora é aquilo que a gente fala, está muito frio, eles já recém voltaram do vestiário, o corpo já deu uma esfriada, então a dor acaba sendo maior, então falta ali na frente da área, para a equipe do Ipiranga cobrar, o Quirino já está levantando, mas está prometendo, o glorioso Heine, ele esquentou o tempo. É, porque o Quirino deu uma olhada, ele não deu falta, ele mandou seguir o jogo, é o que está me surpreendendo nessa arbitragem, não está boa essa arbitragem hoje, viu, porque, oi? Não, não está boa, concordo contigo. É, não está boa essa arbitragem hoje, do confronto entre Ipiranga e Figueirense, porque, dava para ele ter visto no lance ali, que o, ou até mesmo o Bandeirinha, ter assinalado, a falta, a imprudência da equipe do Figueirense, só que ele não fez isso, o que ele resolveu fazer, ele resolveu parar o jogo, atender o jogador da equipe do Ipiranga, e ainda deixar barato, porque nem cartãozinho o jogador acabou levando, mas o Quirino já prometeu, já está na cola ali do Heine, o Heine que faz a marcação ferrenha para cima do Quirino, e agora sim, ele marcou uma falta, a falta no meio de campo, no círculo central, que favorece a equipe do Ipiranga e de Erechim, mas, um duelo, a gente vai ter que ficar de olho nesses dois, viu, porque Quirino e Heine, vai ser a disputa até os últimos minutos, Vinícius Alves. Vai, vai ser a disputa até o final do jogo, tomara que o Quirino não revide com alguma agressão, alguma jogada mais forte, tomara que ele revide com um gol, que dê a vitória para o Carlinho, para isso seria mais bonito, não adianta? É, exatamente, seria alguma coisa, para, fazer uns três pontos aí na tabela, não prejudicando torcida, seria para a ligueira da torcida, vai ver chegando o Ipiranga, a bola de trás, Quirino, pode fazer, foi derrubada a área, pênalti, não, ele não deu o pênalti, não, ele mandou seguir o jogo, mas o Heine, não, Vinícius Alves, Vinícius Alves, o Heine me empurra o Quirino dentro da área, e ele não me marca o pênalti, o hábito da partida, também, a bandeirinha da partida, também não marca nada, e agora, Vinícius Alves, o que a gente vai fazer, Vinícius, nem a arbitragem está cooperando? Bom, eu vou te dizer que o primeiro erro, o primeiro erro é o seguinte, a distância que o hábito da partida está do lance, é inacreditável, ele está no meio do campo, quando recebe, quando o Quirino recebe o lançamento, então, ele está muito longe do lance, para saber se teve o empurrão ou não, realmente, o contato não é tão forte, mas tem sim, o braço do Heine, nas costas do Quirino, e aí, poderia ser, o bandeirinha que estava mais próximo, poderia ter marcado o pênalti, para mim, pênalti, não marcado do Ipiranga, é prejudicado pela arbitragem, o Caralinho. Prejudicado muito pela arbitragem, dá para ver visivelmente, pelos lances que estão sendo mostrados aqui, da projetora, das imagens, que o Heine vai com o braço, nas costas, empurrando o jogador da equipe, da equipe do Ipiranga ali, cujo bandeirinha, nem o árbitro da partida, marcado o impedimento. Claramente, é grande assim. Ele vai para desequilibrar o jogador, ele vai para desequilibrar o Quirino, e, óbvio que isso é pênalti, né? É, nossa, olha, o Ipiranga vencendo, viu, Vini, é a vitória, além do jogo, além do Figueirense, contra o Figueirense, é vitória contra a arbitragem da partida, né? A gente vai poder salientar, no final dessa transmissão, se as coisas continuarem dessa maneira. Mas vamos ver, a equipe do Figueirense, agora quem tenta projetar, a bola à frente, acabou tirando de qualquer maneira o David, a bola vai sobrar dos pés do Quirino, para passar por dois, é do momento, Quirino, três, conseguiu agora a bola do lado direito, vem carregando o Dico, Dico passou pela marcação ali, estava processionado perto dele o Heine, que recebeu o atendimento, trocou o passes, a equipe do Ipiranga, do lado direito, cruzamento da área, a cabeçada para o gol, a bola saia de esquerda, à direita do gol, do goleiro Rodolfo Castro, no cabeceio efetuado ali pelo Sodré, no cruzamento efetuado pelo Silvano, quase pintou o primeiro gol da equipe do Canarinho, e teve o Silvano marcando ali, teve o Silvano ali questionando ali, que foi empurrado, foi puxado dentro da área, dessa vez não foi, não foi para tanto em Sodré, não foi para tanto, a cabeçada foi do Quirino, mas o Sodré acabou não aproveitando também, acabou caindo, em vez de aproveitar a bola, Vinícius Alves. Exatamente, poderia ter feito uma jogada mais qualificada, mas acabou tentando uma cabeçada, depois não foi atrás do jogador, mas de novo, vai chegando o Ipiranga, de novo, no começo do segundo tempo, vai botando o time mais para, do figurante mais para o seu campo, vai tentando, de pouquinho em pouquinho, tentar ganhar espaços, e quem sabe, chegar o gol de abertura do placar, o Ipiranga dele, e o Xindiano. É, e vem chegando mais Ipiranga, vem chegando mais Ipiranga, jogada de bola pela esquerda, vai tentando carregar ali a bola, o Dico entrou dentro da área, pode tentar cruzar para dentro da área, mas a bola acaba saindo pela linha de fundo, só a reposição bola favorece a equipe do Figueirense. Olha, dessa vez o Dico ali foi muito preciosista, teve a marcação do Krobel, e acabou, eu acho que ele deveria ter cruzado antes, ele deveria ter passado essa bola para o meio da confusão ali, antes ali, quando é Krobel, é um jogador experiente, querendo ou não, ele sabe bem como tirar essa bola, sabe interceptar, é um bom defensor da equipe do Figueirense, mas o Dico, não é quem não conseguiu ali naquela bola, acaba avançando para a equipe do Ipiranga tentar marcar o primeiro, mas aí chegando o Figueirense, está no campo de ataque, a bola na entrada da área, pelo lado direito, teve que sair dela, agora está ali na marcação ferrenha, o jogador posicionado que era o Clayton, jogou a bola mais atrás, cruzamento, vai pintar nas mãos do goleiro David, que saiu firme para catar essa bola, agora vem agindo para o Ipiranga, tentando agir no ataque, para chegar no contra-golpe, para tentar vir com tudo, vem carregando a bola para o Silvano, jogou a bola no meio, já passou o circuncentral, vem tentando ali a jogada pelo lado esquerdo agora, vai carregando a equipe do Ipiranga, é o teu momento, Canarinho, vai tentar chutar a bola contra o zagueiro, chutou em cima da marcação, aqui para o Figueirense, agora quem tenta agir no contra-golpe, conseguiu passar pela marcação ali, ferrenha ali o jogador posicionado, que era o Berdã, Berdã passou à frente, está o André posicionado do lado esquerdo, teve que colar a bola mais atrás, a bola estava colocada no meio, com o Kevin, Kevin jogou a bola do lado direito, vai se posicionando ali, tentando receber essa bola, o Denis Pinheiro, agora a equipe do Figueirense, que vai trabalhando a bola, porque o Ipiranga já se recompôs todo, e vai trabalhar a bola praticamente no topo defensivo, daqui a pouco, Vinícius Alves vai entrar, Eric na equipe do Ipiranga, vai mexer o Júnior Rocha, e vai mexer logo de imediatamente, não quer saber de brincadeira, hein, Vini? Exatamente, talvez saia o Quirino, até pelo, por ter tomado aquela chegada por trás, ou então algum outro jogador de frente, o Eric é um centroavante, talvez para colocar mais força, ali no ataque da equipe do Canarinho. Tá certo, daqui a pouco, então, você vai pintar a substituição. No, na equipe do Ipiranga de Erechim, só vamos, só vamos aqui tentando, reestabelecer a comunicação aqui, por enquanto, num placar 0x0, nesse momento, no Colosso da Lagoa e Erechim, lembrando que está um friozaço, nesse momento, diga. Saiu o 7 Silvano, para a entrada do camisa 18 Eric. Então, o Silvano, saiu quarentada do Eric, na partida entre Ipiranga e Figueirense, e tem o jogador do Ipiranga caído, camisa 11, o Dico, está caído por ali, no meio campo do gramado, está o árbitro chegando por ali, perto dele, para ver o que está acontecendo ali. Segue 0x0, Ipiranga e Figueirense. está certo, eu acho, na minha opinião, que o Silvano estava jogando mais que o Dico, viu? Tendo umas bolas ali, que o Dico jogou durante, boa parte da partida, em que ele tomou decisões erradas, até mesmo, no último lance que eu tinha narrado aí, o equipe do, parece que não se achou o Dico na partida, e ele que resolveu tirar o Silvano, o Silvano estava jogando bem, tanto que ele, às vezes ele estava do lado esquerdo, depois ele trocava de lado, e vinha para o lado direito, mas pintou a substituição do Júnior Rocha, e tirando o Silvano, e colocando o Eric na partida, quem sabe o Silvano tenha sentido alguma coisa, durante essa partida. Vini, só repassar para nós, por enquanto, como é que está o outro jogo, o Atlético-Guinense, e para a cantina, enquanto eu vou restabelecendo a comunicação aqui. Então tá, o jogo ficou mais movimentado, agora chances para as duas equipes, o Atlético-Guinense e o RB Bragantino, os dois levando perigo aos seus gols, então as duas equipes aí, fazendo um bom jogo nesse começo do segundo tempo, segue 0x0, lembrando que o Bragantino é líder do campeonato brasileiro, e o Atlético-Guinense é sexto colocado, então dois times aí que estão bem organizados, como clubes conseguindo aí levar, conseguindo uma boa atuação nesse começo de campeonato, porque como tu disse, como tu falou, está bem complicado ali, alguns times que não tem muita tradição, chegando lá na frente, mas eu acredito que é pela organização dos times, que estão conseguindo ter essa tranquilidade para chegar lá, e até porque tem grande patinando feio, né, é verdade, já recebeu, já reestabelecida a conexão, a bola do André Krober pelo lado direito, vai tentando, ele é jogada, e Eric não fez isso, ele colocou as mãos na bola, e agora a equipe do Figueirense tem uma falta para fazer a cobrança, na verdade no lance era o Jonathan, acabou deixando o braço, impediu a passagem da bola pelo lado direito para dentro da área, falta estar marcado, falta favorecer a equipe do Figueirense, deu para ver no lance anterior ali, que deu uma furada grotesca ali, o Diego Tavares ali, que impedia, se não fosse aquela furada, que ele tinha pintado num lindo lançamento, a equipe do Figueirense, que foi marcado o primeiro gol, mas vai lá, vai lá, o André Krober para fazer a cobrança, ele está posicionado ali, ele bate muito bem a bola, com sua perna direita ali, fulminante, pode acabar cozinando coisa melhor, dois jogadores na formação de barreira, na equipe do Canarinho, 0x0, 15 minutos desse segundo tempo, André Krober vai ser autorizado pelo juízo da partida, cobrou no meio da área, passou por todo mundo, a bola vai sobrar aqui na esquerda, bola carregada pelo André, jogou na entrada da área para o Kevin, volta a bola com o André no lado esquerdo, na marcação dele, está o jogador da equipe do Canarinho, cruzamento da área, tira Canu de qualquer maneira, a bola vai sobrar, a bola na frente, pelo lado direito, e fez a proteção ali, o jogador da equipe do Figueirense, e não deixou ela sair, boa interceptação do Renan Luiz, da equipe do Figueira, vai tentando passar agora, por dois marcadores, e o Renan Luiz, colou a bola nele, e fez certinho, o jogador da equipe do Figueirense, o Figueirense, viu, Vinícius Alves, que começou a gostar da partida, e está, nesse momento, dominando a partida, principalmente, nesses últimos cinco minutos, Vinícius Alves. Exatamente, o Figueirense consegue ter um pouco mais, de retenção de bola, o Ipiranga apenas corre, atrás da bola, não consegue roubar, e armar as jogadas, por enquanto, nesse momento, da partida, o Figueirense é melhor, trabalha melhor, e consegue criar melhores situações. É, e agora tem uma falta, para a equipe do Figueirense, uma falta cometida, em cima do Berdã, foi cometida ali, pelo Quirino, e ele levou o Canário Belga, né, Viní? É isso aí, levou com o cartão amarelo, o Quirino, pela falta cometida, em cima do Camisa 10, o Berdã, da equipe do Figueirense. 17 minutos e 15, uma falta, que pode ser perigosa, pelo jeito, vai ser chuveirado, lá dentro da área também, uma falta longe, de longe, mais para o lado direito, não próximo à linha lateral, mas uma falta longa, que vai colocar, lá dentro da área, a equipe do Figueirense. Pelo menos um jogador, na formação de barreira, jogou, no meio da confusão, tira, de qualquer maneira, a equipe do Ipiranga. Agora vai sobrar a bola, acabou ficando com a equipe do Ipiranga, pode sair no contra-ataque, mortal a equipe, o Eric tentou carregar, mas a bola, a equipe do Figueirense consegue tirar, volta ainda pelo lado direito, a equipe do Figueirense agora, só tem dois jogadores lá na frente, contra seis da equipe do Ipiranga, mas conseguiu passar, a bola pelo lado esquerdo, conseguiu a bola, com o Berdã, tem entrada da área, fez a falta, falta mais uma vez, para a equipe do, para a equipe do Figueirense fazer a cobrança, agora uma falta mais frontal, próxima ali, a meia-lua da grande área, falta cometida em cima do André, mas o Clayton não precisava também para tanto, porque se a zaga chega ali, e tira essa bola na área, acho que o Ipiranga começou a se avalar psicologicamente, perdeu o compasso, Vini. Perdeu, perdeu o compasso, perdeu ali a estrutura, que estava montada pelo Junior Roth, agora já falta as consequências, agora o Camisa 8, o Clayton fez uma falta totalmente desnecessária, tinha muitos jogadores do Ipiranga ainda, para tentar fazer a proteção, ele acabou se precipitando, cometeu a falta desnecessária, mas havia várias trocas aí, na equipe do Ipiranga ainda. Daqui a pouco então, vai pintar Luiz Felipe, Camisa número 20, e também o Rebson, o Rebson que é um jogador, que quando tem entrado ultimamente, na equipe do Ipiranga, tem ajudado bastante, então pode ser alteração, que possa mais uma vez dar certo, nessa equipe do Canarinho, mas tem uma falta antes, da equipe do Figueira, falta frontal, 19 minutos desse segundo tempo, 0x0 por enquanto, no Colosso da Lagoa em Erechim, o frio vai predominando, e está lá, exatamente no meio da barreira, o Canu, o jogador gigantão, da zaga da equipe do Canarinho, 5 jogadores na formação de barreira, posicionado exatamente na risca, ali da meia lua, do lado direito, da meia lua da grande área, vai para a cobrança, é a equipe do Figueira, chutou, aprovou, a bola vai para fora, porque tocou na marcação, e a bola saiu para a linha de fundo, mas o chute do Dener Pinheiro, olha, eu estava vendo essa bola morrer dentro do gol, porque o David não ia alcançar, ainda bem que tocou, na marcação da equipe do Ipiranga, escantei para o lado esquerdo, Vini, é uma falta muito forte, bem batida, pelo camisa 5, o Dener Pinheiro, e a bola acabou tendo desvio, por isso não foi para o gol, se escapou de levar o primeiro gol para a partida, o Ipiranga de Erechim tem que abrir o olho, e tem que mexer rápido a equipe do Ipiranga. Renan Luiz, vai para fazer a cobrança, colocou no meio da área, afastou a equipe do Ipiranga, volta a bola aqui pelo lado direito, está posicionado ali o jogador Lucas Cezanne, tentando passar ali pela marcação, acabou a equipe do Ipiranga tirando, agora é a chance, agora é o momento do contra-ataque, Canarinho, mas a bola chutou, não precisa uma bola tão longa, a equipe do Ipiranga se atrapalha na hora de sair jogando, e a equipe do Figueirense deu uma bola 0,800 para a equipe do Figueira, não tem outra explicação, Vinícius Alves, está abalado psicologicamente, percebe que o Figueirense está crescendo na partida, o Ipiranga não está tendo, não está jogando aquele futebol vistoso, que a gente acompanhou, diga ao chão, e também em outros jogos, em Guilherme. É, o Ipiranga, o que eu noto claramente, é que não tem uma transição no meio-campo, é bola na defesa, tentando afastar o perigo, e aí a bola já vai direto para o Quirino, o Figueiro está correndo, correndo, mas não tem como chegar na bola, e com o Elick estando em campo, o Ipiranga foi com dois centro-avantes, então não tem quem leve a bola até esses dois centro-avantes, precisa mexer nisso logo a equipe, o Júnior Rocha, para que o Ipiranga consiga ter uma qualidade melhor, nessa transição meio-campo-ataque. Olha o open bar, olha o open bar, vamos pintar com as substituições aí, Vinícius Alves. Camisa 20, o Luiz Felipe está entrando no lugar do Léa Sobré. 20 Felipe, para a entrada do, saída do Sobré, ok. Está entrando camisa 21, também na equipe. Que é o Léo Santos. Que é o Léo Santos, entrando no lugar do 11 Dico. Ok, Léo Santos no lugar do Dico. É isso, e está entrando o Hebson, camisa 77, deixa eu só confirmar aqui quem é que vai sair, é o Clayton. Camisa 8, o Clayton, saindo para a entrada do 77 Hebson. Olha, Vinícius Alves, eu acho que, talvez, a Luiz Felipe e o Léo Santos, eu confesso que eu não vi jogando ainda, mas a entrada do Hebson é mega importante, para a equipe do Ipiranga, para tentar pelo menos dar um sangue novo para essa partida aí. Talvez até o frio tenha prejudicado um pouco os jogadores dentro do gramado, mas três apostas interessantes para a equipe do Ipiranga ver se consegue tirar esse favoritismo nesse momento da equipe do Figueiredo que está acontecendo na partida. Exatamente, eu acho que agora é essa mudança de jogadores, essa oxigenação que vai ter o time do Ipiranga, é muito importante, porque aí o Ipiranga vai conseguir ter mais qualidade de chegada. Ele mantém os dois centroavantes, mantém o Eric e o Quirino, mas dá um engajamento, uma força maior no meio campo, então consegue ingressar no campo de defesa do Figueiredo com mais qualidade. Consegue vir de cabeça mais erguida a equipe do Ipiranga e do Orestinho. Eu acho que isso é uma boa. É uma boa. Trocando ainda a equipe do Ipiranga, por enquanto o Figueirense não fez trocas ainda nessa segunda etapa, em toda a partida ainda. O Jorginho ainda tem apenas sete jogadores à disposição. Lembrando que o Guilherme Teixeira foi recém-contratado, está no BID e à disposição do treinador, só que aconteceu um pequeno detalhe, e ele acabou se lesionando antes da partida e está de fora. É um dos jogadores que não está à disposição da equipe do Figueirense. E também tem os retornos do Edson Henrique, o volante e o dele e o Pinheiro, que cumpriram suspensão, além de ter a volta do Lucas Cezanne, que está jogando na partida, mas estava afastado antes, por causa de ter testado positivo para a Covid-19, já está recuperado. E aí está na partida contra a equipe do Canarinho de Erechim, carregando a equipe do Figueirense, está no campo de ataque, a bola na meia-esquerda, acabou tirando ali de qualquer maneira o Jonathan, o jogador Muriel, mas o André estava pedindo uma falta ali em cima dele, o juiz não foi na dele, seguiu o jogo e a bola fica com a equipe do Canarinho. Agora deram uma bola enforcada para o Canu, acabou tirando de qualquer maneira, voltou ali com o Micael, o Micael teve que jogar a bola à frente, conseguiu ainda a bola, vem carregando a equipe do Ipiranga, carregando com o jogador Eric, Eric resolve tocar uma bola no meio, está posicionado ali, está posicionado o jogador Santos, conseguiu uma bola invertida do lado esquerdo. É agora, é o momento, o cruzamento foi efetivo para dentro da área, pode pitar o cabeceio, vai sobrar dentro da área, não é possível, não é possível que o Eric me perdeu esse gol, era uma oportunidade, era Vinícius Alves, o cruzamento efetivo do lado esquerdo do Santos, para dentro da área, o cabeceio do querido para trás, e o Eric só tinha trabalho aqui de empurrar para dentro das redes, era a chance do Ipiranga, era a chance do Canarinho, não conseguiu acreditar em Ipiranga, e perdeu a chance de fazer o primeiro gol, Vinícius Alves. É, perdeu a chance do Ipiranga, uma chance clara de gol, o Eric acabou desperdiçando, olha, é uma oportunidade de ouro, que não pode, num jogo tão equilibrado, tão igual, não pode perder essas chances, né, João? Não pode, não pode, está valendo a liderança, Canarinho, está valendo, nesse momento o Canarinho é vice-líder, mas pode, quer mais, Ipiranga tem que conseguir mais, mais ainda, claro, que a gente tem todo o retorno, a segunda fase ainda pela frente, mas o Canarinho pode mais, e tem que conseguir, a cada jogo fazer, como se fosse uma verdadeira guerra, né, tem que jogar para vencer, tem que jogar para fazer os três pontos na competição. Agora a equipe do Ipiranga tentou um lançamento à frente, tirou de qualquer maneira a equipe do Figueiredo, só arremessa o lateral, quando o Pinto está substituição na equipe do Figueira, está saindo aí, está entrando, na verdade, o Roberto aí, e o juizão da partida acabou, no seu aparato de comunicação no ombro direito, acabou escapando ali, mas está entrando aí o Roberto na equipe do Figueira, hein, Vinicioso? É isso aí, camisa 18, o Roberto está entrando na equipe do Figueira, eu acho que, eu não consegui ver quem é que saiu ali, o André, camisa 11, isso, então tá, saiu a camisa 11, André entrou, o camisa 18, Roberto. Tá certo, substituição então do Jorginho na equipe do Figueirense, agora vai ser autorizado para fazer a cobrança, o equipe do Canarinho jogou a bola à frente, conseguiu a bola no top de passo, Quirino, tocou a bola para o Eric, ele quebrou a bola mais atrás, com o Muriel, vem tentando carregar, é a equipe do Ipiranga, é a tua chance, o cruzamento, vem efetuado lá para dentro da confusão, tira no momento certo, Lucas Cezani, o capitão da equipe do Figueirense, agora que foi quem salvou a pele da equipe do Figueira, porque estava ali, estava açucarado para o Quirino meter essa bola para dentro do gol, agora é escanteio para a equipe do Ipiranga de Erechim fazer a cobrança, é o escanteio, pode ser os indícios desse primeiro gol pintando, vai fazer o cruzamento dentro da área, e acabou tirando de soco, o jogoleiro Rodolfo Castro, a bola ainda se tentou ser tirada ali pelo jogador Léo Santos, a bola acabou saindo para a linha lateral, o lateral favorece a equipe do Figueirense, mas aproveita ali para fazer uma serinha, porque foi derrubado o Roberto, e ele aproveita para ganhar um tempinho ali, sentindo ali, ou pelo menos fazendo aquela serinha básica, para ganhar um pontinho ali, porque para o Figueirense está bom empatar, para o Ipiranga aqui não, né Vini? É, para o Figueirense empatar com o vice-líder do grupo B da Série C, está valendo, mas para o Ipiranga aqui se ganhar, assume a liderança, não é bom resultado, precisa da vitória, precisa pegar times que estão mais longe dele e ganhar, porque para poder só fazer pontos com os times mais fracos do seu grupo, e depois trocar pontos com os times da parte de cima da tabela, que é onde ele está, assim ele vai conseguir ganhar uma força maior para ir para a segunda fase da Série C, com qualidade para sonhar com acesso para a Série B, que seria bom demais, ter duas equipes gaúchas na Série B, visto que infelizmente para as espelotas, pelo jeito de novo não vai subir, mas a gente também acha que ele não vai cair, né Vitor? É verdade, mas vamos ver o que vai acontecer nesse restante de temporada, porque o Figueirense vem chegando, a bola pelo lado esquerdo, vai tentando ali, a jogada conseguiu na intervenção, no momento certo o Doubas, agora vai tentando a arrancada de bola, tocou a bola à frente, Luiz Felipe, trocou de passes efetivas da equipe do Ipiranga, não, apareceu antes a equipe do Figueirense para afastar, mas acabou se atrapalhando, e é o que? Lateral para a equipe do Ipiranga, foi muito esperto, parabéns para o Luiz Felipe ali, conseguiu valorizar o lateral, lateral para o lado direito, agora faz a inversão de bola para o lado esquerdo, a equipe do Ipiranga conseguiu achar o espaço, agora a equipe do Figueirense acaba meio que se fechando, porque a equipe do Ipiranga está no ataque, pode ser perigoso, vai trocando passos da equipe do Ipiranga, na meia esquerda, acabou jogando a bola mais atrás, tem que começar o jogo lá atrás com o Canu, Canu faz a inversão de bola com o Douglas, e a equipe do Ipiranga agora tenta trocar passos, porque a equipe do Figueirense está toda fechadinha, jogou a bola no meio da confusão, mas olha, o juiz marcou impedimento, mas Vinícius Alves fica em dúvida, porque eu não acredito, opa Vinícius Alves, Ah não Vinícius, esses bandeirinhas estão implicando com o time do Canarinho, o Quirino estava em condições, a não ser que tenha uma linha 3D que nem a do VAR da partida, mas olha, eu vi a posição legal do Quirino ali, poderia ter pintado o primeiro gol do Canarinho, sem dúvida, para mim, o Heine já podia ter sido expulso, por duas faltas em sequência, no Quirino, uma delas era um pênalti, e agora mais um impedimento, que não foi marcado, que foi marcado, e acabou atrapalhando a jogada de ataque, agora claramente, estava na frente do Bandeirinha, o jogador que dava condições, errou feio, com o auxiliar da partida, está ficando uma complicada situação, ainda por parte da habitagem, para cima do Ipiranga, Jonathan. É, vai ter muito questionamento, vai ter muito questionamento, sem dúvida nenhuma, 30 minutos, segunda etapa, 0x0 do marcador, André Krobel, está para autorizar para fazer, cobrou a escanteia, cobrou no meio da confusão, a bola vai sobrar, tira de qualquer maneira, a equipe do Canarinho, a bola vai sobrar ainda atrás, é a equipe do Figueirense, tentando se montar, é a equipe do Figueirense, tentando ir, o Berdan, na marcação dele, está para cima dele, o Muriel, teve que ir com a bola, lá no goleiro, Rodolfo Castro, para catar essa bola, ficar com ela nos pés, dominando, e a equipe do Figueirense, matando um pouquinho, mais de tempo, 31 minutos, segundo tempo, 0x0 no marcador, e como é que está na Série A, do Campeonato Brasileiro, Vini, entre Atlético Oriente, e RB Bragantino? Na Série A, agora várias substituições, em ambas equipes, segue 0x0, o jogo continua movimentado, mas eu acho que, pelo que eu estou lendo, por aqui, abaixo do que todo mundo esperava, todo mundo esperava que fosse, um grande jogo, e está sendo um 0x0, com poucas alternativas, de ataque, viu, Joandro? Um 0x0, tem 0x0 que são interessantes, Vini, mas tem 0x0 que são mornos, né, agora tem a equipe do Figueirense, carregando o cruzamento, dentro da área, mas já estava, já tinha saído aquela bola, no cruzamento feito pelo Ovedan, a bola acabou saindo para a linha de fundo, e agora, pela terceira vez, viu, Vini, estão repassando, a posição do Quirino, nas transmissões aqui, que a gente está obtendo as imagens, e, mais uma vez ali, eu continuo com a mesma impressão, que foi posição legal do Quirino, estava recebendo na frente ali, do Rodolfo ali, era para ter marcado o primeiro gol, mais uma vez prejudicado pela arbitragem. O Jota tinha dois jogadores dando condição para o Quirino, dois, não era um só, eram dois, pelo que dá para ver, eram dois jogadores, olha, realmente prejudicados, e muito pela arbitragem, hoje, o Iprienio de Erechim, só para lembrar, que o Figueira já tem histórico, de subir para a Série A, depois de uma confusão, com a arbitragem, com o Caxias, em 2001, então, não é novidade. É, do Figueirense aí, a arbitragem, não está nada bem, a gente tem até duas equipes que estão tendo seus ímpetos, que estão tendo os seus méritos com jogadores individuais, mas, mas, olha, a construção ali está, realmente está pecando ali, arbitragem da partida, realmente, agora tem uma falta para a equipe do Figueirense, para fazer a cobrança, se vier o resultado adverso, acho que até se vier um empate em 0x0 ali, viu, Viní, acho que com certeza, a equipe do Ipiranga não vai deixar barato, acho que, ou pelo menos vai reclamar bastante, viu, CBF, acho que não vai agir em nada, mas, a equipe do Ipiranga não vai concrutir nada, nada, vai fazer o cruzamento lá para dentro da área, jogou a bola, sobrou na meia da confusão, na meia lua da grande área, chutou, isolou a bola para a linha de fundo, mas tocou por último na marcação da equipe do Ipiranga, tem escanteio, tocou por último em cima do Eric ali, no chute efetuado pelo Kevin, Viní? É, o último toque foi do Kevin ali, teve desvio, escanteio para a equipe do Figueirense, o Figueirense vai tentando chegar, não tem mais todo aquele espaço, né, depois do que a movimentação que fez o Júnior Rocha nas substituições, mas o jogo ainda é muito igual, ambas as equipes têm chances, só que o problema é que a arbitragem não está deixando o jogo do Ipiranga fluir, né, Janta? É, não está deixando para a equipe do Ipiranga fluir, e agora a equipe do Figueirense é quem tem a bola, do lado direito, conseguiu passar pela marcação, vai tentar desferir o chute, acaba esse chute sendo um cruzamento, cruzamento para dentro da área, tentou ali o Roberto, a bola ainda vai sobrando, vai sobrar o quê? A zaga da equipe do Ipiranga, que afasta de qualquer maneira com o Douglas, a bola ainda está no campo de ataque da equipe do Figueirense, e está marcando o lateral para a equipe, dessa vez o Canarinho, porque deu a impressão ali que o Diego Tavares tinha sido derrubado, mas a princípio o juiz não foi na dele, é só arremesso lateral para a equipe do Canarinho fazer a cobrança, quando chegamos quase à marca de 35 minutos, estamos chegando a 34 e 40 nesse momento, no segundo tempo, 0 a 0 marcador, no jogo do Colosso da Lagoa, cheio de polêmicas, infelizmente, no sábado, a gente teria o clássico das polentas, certo, Vini? Bem, por enquanto, tem o clássico das polêmicas, entre Ipiranga e Figueirense, mas vem chegando, é o momento do Canarinho, bola no meio, a bola está do lado esquerdo agora, na meia esquerda, vem carregando, está ali na posição, o Léo Santos vai tentando carregar, é a equipe do Figueirense, o Hebson vai tentar fazer o cruzamento para a área, não, entortou o marcador, vai ter que fazer o curso do cortopedista, cruzamento para a área, aparece para tirar a Renan Luiz, a bola ainda fica com a equipe do Figueirense agora, que vai tentar agir no contra-ataque, vai tentando se armar, está na defesa ainda da equipe do Ipiranga, conseguiu passar pela marcação, epa, derrubaram o jogador da equipe do Figueirense ali, foi com tudo, Roberto, mas a única substituição que o Jorginho fez, na partida, foi para incomodar aí, Vinícius Alves, falta para a equipe do Figueirense, no seu campo de defesa, com zero pressa para fazer a cobrança, Vini? É, exatamente, o Roberto entrou ali, para fazer uma movimentação maior no meio campo, e realmente, está conseguindo desafogar a equipe do Figueirense, no seu campo de defesa, está conseguindo levar o Figueirense mais para frente, porém, as movimentações também do Ipiranga, deram uma consequência maior no meio campo, a linha formada ali no meio campo pelo Júnior Rocha, está dando resultados, não está sofrendo tanto os ataques, a equipe do Ipiranga de Erechim, quando vai ter mais uma troca na equipe do Figueira, adianta. Vamos com a alteração. Está saindo o Diego Tavares, camisa 7, está entrando 16, Denner Barbosa. Então, essa é a alteração, sai o Diego Tavares 7, entra 16, Denner Barbosa. Agora, então, teremos dois Denners, na partida, pelo lado do Figueirense, tem o Denner Barbosa e o Denner Pinheiro, só que um veste assim, o Denner Pinheiro, e o 18, então, o 16, o Denner Barbosa, o Denner até que se escreve diferente, são dois eles, né, na equipe do Figueira. E o Figueira vem chegando, tentando carregar, acabou falhando, a zaga da equipe do Ipiranga, o chute, prontou a bola, vai para fora. Teve agora, falhou incrivelmente ali, o Mikael, na hora de tirar, na verdade era o Hebson, acabou deixando uma bola servida, açucarada, na entrada da área, na meia lua da grande área, para o Bruno Paraíba, ele isolou a bola, olha, se fosse nos tempos de Brasil, de pelotas, viu, Vini, essa bola, o Bruno Paraíba não perdia. Ah, não, não perdia, né, tem qualidade, ali o centroavante, o Bruno Paraíba, agora conseguiu fazer o corte, a finalização, passou perto, mas não foi bom, apenas tiro de meta, para a equipe do Ipiranga, ele ele tinha cobrado 37 no segundo tempo, Ipiranga 0, Figueirense também 0, Jonathan. É, 0 a 0 da marcadora, vocês acompanhando junto com a gente aqui, sempre para a Dax Service Telecomunicações Informática, que é soluções e centrais VoIP, para comunicar você com o Novo Mundo, link 30619797, também para o Boleiro Treinado, vai, segue no Instagram, arroba o Boleiro Treinado, entre em forma e vire o boleiro, e também a Rádio Estônia, a sua conexão com o mundo do rock, que é acesse www.radioestônia.tk, conheça o mundo do rock, o cenário do rock nacional, que sempre está modando, do nosso amigo Alexandre Goules, e agora 38 minutos do segundo tempo, e a equipe do Ipiranga está no campo de defesa, tentando se armar ali, a bola do Muriel jogada à frente, tentando ali a jogada mais perto, com o Luiz Felipe, com o Henrique, só que a bola foi tirada pela equipe do Figueirense, e a lateral favorece a equipe do Canarim, bem na linha, na linha central do gramado, e agora conseguiu a bola à frente, acabou tirando mais uma vez ali, a zaga com o jogador Roberto, Roberto jogando aqui atrás, está sendo ferreiro, esse jogador está sendo importante para a equipe do Figueirense, principalmente nas conclusões de jogada para a equipe do Figueira, agora jogou a bola à frente, Quirino, na marcação do Heine, olha Vinícius Alves, acho que esse duelo ali não vai, vai realmente terminar lá nos 45, e isso se não sobrar, para um dos dois acabar sendo expulso, hein, Vini? Exatamente, está os dois ali se prometendo desde o começo, do segundo tempo, para mim, o Heine já poderia ter sido expulso, pelas faltas cometidas em cima do Quirino, uma até era um pênalti, mas enfim, vamos ver como é que vai terminar, se é que os dois vão terminar a partida. Vamos para o arremesso lateral, cobrou ali, a equipe do Ipiranga conseguiu uma jogada, no cruzamento efetuado da área, pegou em cima da marcação, a bola fica tranquila para a equipe do Figueirense, agora tentar agir um contra-ataque, mas apareceu ferrenho ali, o jogador, o Hebson, para tirar essa bola, a lateral favorece a equipe do Figueirense, no seu campo defensivo, para fazer a cobrança, 39 minutos e meio, o Jorginho meio brabo ali, meio chateado ali, com os jogadores na partida, não dá para entender, os dois treinadores, nada contentes, também com o arbitragem da partida, que não está nada, nada bem, nesse confronto entre Ipiranga e Figueirense, e agora a equipe do Ipiranga, tem mais um arremesso lateral, para fazer a cobrança, no seu campo de ataque, é pelo lado direito, vai para a cobrança Muriel, Muriel pode colocar essa bola dentro da área, não, resolve tocar a bola mais perto ali, onde estava o seu companheiro, cruzamento dentro da área, tentando procurar o Quirino, acabou aparecendo a marcação, antes dele, para tirar essa bola, volta com a equipe do Figueirense, acabou errando, tirada a interceptação do Hebson, conseguiu a bola no meio, é oportunidade para o Eric, acabar tirando o Figueirense, a bola ainda vai sobrando um bate-rebate, vai ficar com a equipe do Figueira, mas está marcada a falta, falta em cima do Bruno Paraíba, mas a equipe do Ipiranga tinha tudo para tentar marcar, para tentar chegar mais perto do gol do goleiro Rodolfo Castro, e agora faz uma falta no seu campo de ataque, foi uma falta em cima do Obergã, falta cometida pelo Mikael, ai, Vinícius Alves, quase 41 minutos, e o cara me faz uma falta assim, não estou com bom pressentimento, é uma falta perigosa ali, para cobrar a equipe do Figueirense, já teve um chute que passou perto, uma cobrança de falta, não é desnecessária essa falta, mas a bola está lá na frente, o Ipiranga acaba dando espaço, o Figueirense vai sumindo, tem que ficar ligado, finalzinho de jogo, pode acontecer aí, algo que é inesperado para o Ipiranga, o Figueirense está em cima. É, 41 minutos, segundo tempo de partida, 0x0 entre o Ipiranga e o Figueirense, tem uma falta para fazer a cobrança, vai lá, Roberto, ele está sendo responsável para fazer a cobrança, jogou no meio da confusão, vai tentar apentar o cabeceio, mas está marcado a seleção de impedimento, o último toque tinha recebido ali o Kevin, só que a bola acabou indo para a linha de fundo, só a reposição favorece a equipe do Ipiranga, não conseguiu aproveitar a equipe do Figueirense, Vinícius Alves, o que dá para analisar desse Ipiranga e Figueirense até então, por causa que o Ipiranga não teve um ímpeto, por enquanto não, claro, a gente ainda tem pelo menos mais 3 minutos e 20 pela frente, mas o Ipiranga está deixando dois pontos irem, olha, para os ares. É, o Ipiranga está perdendo dois pontos, claro que, na minha opinião, e falo sem problema nenhum, perde por interferência da arbitragem, eu acho que o Ipiranga foi prejudicado em questões de cartões, em questões de impedimentos, e até em questão de pênalti, mas o Ipiranga dá muito espaço para o Figueira, contra o Paraná que a gente fez o jogo, ele é um time mais compactado, é um time mais qualificado, perdeu o Reinaldo, que dá uma importância, mas o Camus não está deixando nada a desejar, eu acho que a equipe do Ipiranga apenas perdeu um pouco da consistência no meio campo, e aí o Figueira consegue com a velocidade que tem, principalmente no pé do Oberdã, conseguir fazer boas jogadas, eu acho que essa é a diferença do Ipiranga para o Figueirense hoje, e aí claro que o empate é pior para o Ipiranga, que se vencer, se poderia assumir a liderança. É, e o Roberto também é outro jogador que entrou na partida aí, ajudou demais essa equipe do Figueirense, nas ações no campo de ataque também, e ajudou em algumas consistências do lado direito, do lado esquerdo ofensivo aí, o defensivo, o Roberto aí, jogador da equipe do Figueira, a equipe do Figueira, por falar nele, estão chegando, a bola do lado esquerdo, aparecendo antes dele, a marcação do Muriel para tirar, a bola chutada pelo David, lá para o meio do campo, a bola ainda vai sobrar com o Figueira lá dentro da área, e a cabeçada do Douglas quase foi venenosa, a bola ainda fica com o Douglas, que só joga para a linha lateral, o lateral favorece pelo lado esquerdo, o campo de ataque da equipe do Figueirense, Douglas deu agora um susto no coração de muitos torcedores, que estão lá em Erechim, só acompanhando pelo Anel Esportside, hein, Vini? É, realmente, agora é uma jogada bem diferente, ficou ali, deu um susto, muita gente agora, teve que botar o, teve que marcar com o susto no cardiologista, porque ficou feia a situação, no momento que tem gol, viu, Jonathan? Opa, tem, aqui não tem gol, mas tem gol, tem gol lá na Série A, certamente, né, Vini? Certamente, né, o Everton, lateral direita do Bragantino, no contra-ataque, o Everton tocou para o Everton, que em alta velocidade, bateu firme cruzado para marcar o gol, o Bragantino mais líder do que nunca, chega a 17 pontos, na competição líder do campeonato, o RB Bragantino. O RB Bragantino, que inclusive é um clube empresa, né, Vini? Está fazendo o grande campeonato brasileiro da Série A, olha, esse é o investidor. Só para ter uma noção, e eu não quero que tu pegue como corneta, mas só para ter uma noção, ele acaba de abrir 15 pontos para o Grêmio. 15 pontos do Grêmio, é verdade. em 6 rodadas. É, que tu mede o Bragantino, 17 pontos na tabela de classificação. O RB aí, promete incomodar demais as equipes, e agora tem um cartãozinho amarelo, pintou o Canário Belga para o Muriel, por uma falta cometida em cima do Oberdã, Oberdã realmente, viu, Vini? Depois do passe ali, que efetuado pelo Denis Pinheiro, procurando o Oberdã, acabou sendo uma falta ali do lado, na esquina esquerda ali da grande área, é uma falta muito perigosa contra o gol do goleiro David, e os que chegamos na marca de 45 minutos, Vini. É isso mesmo, é uma falta desnecessária, é uma falta muito boa ali, pode vir um cruzamento, pode ser bem complicado, o Muriel com o cartão amarelo, camisa blusa da equipe do Perno e Derechim, como eu falei, desnecessária, não era o momento que vai acontecer isso. Vai ser autorizado pelo juiz da partida, está na bola ali, o jogador Denner Babosa, é a chance da equipe do Figueirense para tentar abrir o marcador, dois jogadores a formação de barreira, vai ser autorizado, cobrou direto para o gol, David! Espalma, David! Aqui tem goleiro, aqui tem goleirão, se o ataque não está resolvendo na frente, David resolve atrás e defende, a equipe do Ipiranga, tem um lateral, tem um escanteio para fazer a cobrança, essa equipe do Figueirense, é verdade, mas David, por enquanto, está sendo o cara da emoção, e agora tem mais um escanteio, vamos para a cobrança do escanteio, daqui a pouco o Vini vem e comenta um pouco, cruzamento vai ser efetuado dentro da área, vai sobrar a bola, ela fica com a equipe do Ipiranga, é hora de agir no contra-ataque, pode tentar pintar o primeiro, mas atropelar o jogador da equipe do Canarinho, falta marcada, falta favorecer a equipe do Ipiranga, mas Vini, no lance anterior, a cobrança direta do Denner Babosa ali, David, mostrando a que veio, que defesa do goleiro da equipe do Ipiranga. Defesa do jogo, uma falta muito bem batida na gaveta, foi buscar o David, realmente uma defesaça que garante esse empate em 0x0, temos mais 3 minutos, foi dado mais 3 minutos de acréscimo, realmente se saiu muito bem o goleirão da equipe do Ipiranga, garantindo esse 0x0. É, olha a equipe do Ipiranga chegando, pode ser que pintiu o primeiro, acabou se protegendo na bola, chutou em São Quirino, mascado ficou com o goleirão da equipe do Figueira, o Rodolfo Castro, vamos chegando a marca de 47 minutos, em ponto nesse momento, 0x0, para a equipe do Ipiranga, com o Figueirense, infelizmente o Canarinho vai deixando dois pontos, escapando pelas suas mãos, infelizmente, claro, como o Vini tinha falado, com influência um pouco da arbitragem, mas infelizmente a equipe do Ipiranga vai sofrendo esse revés de dois pontos, o Figueirense é quem pontua na competição também, vai fazendo um pontinho, a equipe do Ipiranga faz um ponto, mas não era a projeção que a equipe do Canarinho tinha para esse momento. E nas próximas rodadas, o Ipiranga vai encarar o Oeste, jogando no próximo dia 3 de julho, às 11 horas da manhã, na Arena Barueri, enquanto o Figueirense vai pegar o Ituano fora de casa, isso no dia 5, na segunda-feira também, 8 horas da noite, lá no estádio Noveli Júnior, em São Paulo. Então, os dois jogadores, os dois times vão jogar em São Paulo, vão sair do Sul, vão jogar em São Paulo, o Ipiranga, que é favorito contra o Oeste, né, Vini? Sem dúvida, é favorito contra o Oeste, o Ipiranga tem um bom time, tem um time bem interessante, hoje até, o jogo mais prejudicado, por causa da temperatura, os dois times, acabam ficando mais travados, um jogo muito disputado, o Ipiranga não conseguiu fazer o seu gol no começo da partida, e acabou ficando mais complicada a situação do Ipiranga. Mas acho que é um bom, foi um bom jogo entre o Ipiranga e o Figueirense, acho que as duas equipes são muito interessantes, claro que o Ipiranga perde os dois pontos, mas como se desenhou a partida, com os erros de arbitragem, com aquilo que a gente comentou já, acho que, no fim, acabou ficando, acabou ficando, de bom tamanho para as duas equipes, porque o Figueirense não foi tão mal, o Figueirense teve boas qualidades, teve um bom jogo, mas acabou perdendo oportunidades, e o Ipiranga também não criou tanto como criava antes. Tá certo, apitou o árbitro da partida, a última vez o Graziani e Marcial Rocha, fim de jogo, 0x0 no marcador, muito questionamento também ali do pessoal do Ipiranga, e realmente, agora estão mostrando os números da partida, 12 faltas para cada lado, 3 finalizações da equipe do Ipiranga, 7 do Figueirense, para mostrar como o ímpeto do Figueira aumentou, 2 impedimentos do Ipiranga, e 5 do Figueirense, 2 impedimentos discutíveis, vamos falar bem a real, 2 cartões amarelos do Ipiranga, 3 do Figueirense, 0x0 em número de cartões vermelhos, olha Vini, é, realmente, o Ipiranga não teve o mesmo ímpeto, olha como o jogador faz a diferença, o Reinaldo não está na equipe, a gente pode citar que outros jogadores acabaram, saindo dessa equipe do Canarim, infelizmente não estão mais, e que deram essa mudança no elenco, mas aí a equipe do Ipiranga, que com essa atuação aí, a gente não fica discutível se vai longe ou não, mas o Ipiranga tem que, com o Júnior Rocha, melhorar mais, tem que buscar mais ímpeto, buscar aquela garra que tinha, principalmente que teve no Gauchão aí, quem sabe a equipe do Ipiranga consiga aí, beliscar alguma coisa, mas com esse Ipiranga que jogou hoje, não vai ir muito longe, na Série C da competição, esperamos, eu espero estar muito errado, Deus, porque eu quero cobrir aí, uma classificação para a Série B da competição, Vini, o que a gente tem de Série A, acabou a partida? Deixa eu dar uma olhada aqui, se acabou a partida, fim de jogo, é isso aí, o Bragantino, líder do Campeonato Brasileiro, vence por 1 a 0, o Atlético Goianiense, com o gol do Everton, lateral direito, no segundo tempo, então o Bragantino tem 17 pontos, é líder isolado, do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro, na Série A, então o Bragantino líder, Atlético Parnaense segundo, com 13 pontos, mesmo os 13 pontos do Palmeiras, que é terceiro, e quarto, o Fortaleza, este é o G4, do Campeonato Brasileiro. Tá certo, repassa para nós também, Vini, como é que está o G4, nesse momento, da Série C do Campeonato Brasileiro, lá no Grupo B, e já traz também o do Grupo A, porque eu só quero repassar aí, para o nosso ouvinte, como é que está ficando, a segunda fase da competição, nesse momento. Então tá, vou para o primeiro, então vamos para a analfabética, né, Jota, vamos do A para o B, fica mais fácil, no Grupo A, em primeiro está o Manaus, com 9 pontos, em segundo, o Volta Redonda, com 8, mesmo os 8, do Botafogo da Paraíba, que é terceiro, e em quarto, o Paysandu do Pará, com 8 pontos também, então está bem disputado ali, esse G4 do Grupo A. No Grupo B, o Criciúma tem 11 pontos, o Ipiranga de Erechim tem 10 pontos, é o segundo colocado, o Criciúma é o líder, em terceiro, o Novo Horizontino, com 10, e em quarto, o Botafogo de Ribeirão Preto, com 9 pontos, é óbvio que tu sabe, né, quem é o treinador do Botafogo de Ribeirão Preto, né? Não lembro, fugiu, não lembro, não lembro, não lembro. Argelfux. Argel A, não, sério isso? Não, acredito. colorado aí, que tem boas lembranças, só que não, do Argelfux, então ele está aí, na quarta posição do Grupo B, com 9 pontos, o glorioso Argelfux aí, treinador da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Então são esses, no Grupo A então, Manaus, Volta Redonda, Botafogo da Paraíba e Paysandu, e no Grupo B, Criciúma, Ipiranga de Erechim, Novo Horizontino, e Botafogo de Ribeirão Preto, são os 8 classificados neste momento, Diante. Tá certo, então nesse momento, na segunda fase da competição, estamos tendo no Grupo C, Manaus, Ipiranga de Erechim, Botafogo da Paraíba, e Botafogo de Ribeirão Preto. É, eu acho, é, pela construção dos quatro times ali, Ipiranga teria chance, se o Ipiranga voltasse ao mesmo Ipiranga de antes, tem chance de se classificar assim para a Série B, viu? E, e no Grupo D, teríamos Criciúma, Volta Redonda, Novo Horizontino, e Paissandu, um grupo mais pegado aí, mas que teria uma distância de viagem menor, viu? Se o Ipiranga caísse no grupo com Volta Redonda, com Criciúma, o Novo Horizontino aí, seria umas viagens menores, se a gente for comparar aqui, teria que ir para Paraíba, e teria que ir para Manaus, né? Se o problema foi, em relação à Copa do Brasil, essas viagens, então na Série C também pode ter esse prejuízo, né, Vini? Pode, pode ter esse prejuízo de viagem, isso prejudicou muito o Ipiranga no Gauchão, né? Um time que, por um ponto, se eu não me engano, não foi para a fase final do Gauchão, e muito pela viagem, foram viagens desgastantes, né? Ele foi até Manaus, e foi até Manaus enfrentar o Penarol, né? Penarol, Manoel? Isso, e depois enfrentou, depois foi até Fortaleza enfrentar o Fortaleza, né? Jogos bem difíceis, então, que enfrentou a equipe do Ipiranga, e aí acabou prejudicando o Gauchão, e no segundo, agora, nessa parte agora da Série C, é um time bem montado, é um time organizado, eu costumo dizer que eu tenho sempre uma teoria de que os times organizados às vezes superam as deficiências técnicas, porque a tranquilidade dos jogadores de entrar em campo e apenas demonstrar a vontade de jogar futebol, às vezes supera o que eles deveriam fazer, às vezes supera a qualidade, as deficiências técnicas, então, acho que um time bem encaixado, bem gerido, bem montado, é muito melhor do que tu ter às vezes jogadores de muita qualidade no teu time, algumas estrelas no teu time, que não conseguem dar a fluência ao time quando não tem a tranquilidade de apenas jogar futebol, então, acho que o Ipiranga tem tudo para se classificar, precisa, quem sabe, buscar alguma outra peça para repor, por exemplo, a saída do Reinaldo, quem sabe mais um jogador de velocidade ali no ataque, ou quem sabe também um volante de maior marcação, acho que é alguma coisa, não precisa ser os três, mas acho que mais dois jogadores ali, para suprir algumas carências, que tem até para ter mais opções também, Júnior Rocha, seriam bem interessantes, tá certo, na próxima partida espero que o Júnior Rocha não coloque o Douglas, foi bom testar, mas eu prefiro o Luiz Eduardo, acho ele melhor zagueiro aí, poderia fazer essa parceria com o Canu aí, de uma maneira mais contundente, e agora podemos ir para o craque boleiro treinado da partida, já que a gente já está finalizando aqui, daqui a pouco tem reunião do Anel, vamos procurar a escolha do craque boleiro treinado da partida, de Ipiranga e Figueirense, qual o teu voto em Vini? Eu tenho três destaques na partida, para mim o destaque do lado do Figueirense foi o Oberdun, camisa 10, jogador de uma movimentação muito interessante, bom jogador, de bom toque de bola, o Canu, por ser o capitão do Ipiranga, conseguir tirar todas as bolas lá atrás, e ter essa qualidade para não deixar chegar tanto a equipe do Figueirense, o Canu foi muito bem, e o meu outro destaque foi o David, e eu vou ficar com o David, porque a defesa dele num jogo de 0x0, foi a defesa mais importante do jogo, um jogo que não teve tantas chances claras de gol, acho que o David e a defesa que ele fez, acabou valendo o 0x0, não era o resultado que o Ipiranga queria, mas foi o resultado que deu para conseguir, numa noite fria gelada demais lá em Erechim, então o David para mim é o craque boleiro treinado da partida. Eu vou contigo no voto do David, do craque boleiro treinado da partida, mas eu vou te dizer assim, que me surpreendeu bastante o desempenho do Roberto, quando ele entrou na partida, deu uma dinâmica maior para a equipe do Figueirense, parece que conseguiu encaixar o Figueirense num volume tremendo da partida, ajustando tanto defensivamente, como ajudando ofensivamente, a equipe do Figueira aí, por determinados momentos, deixar o Ipiranga mais no seu campo de defesa, e aproveitando as saídas de bola errada da equipe do Canarinho, e para mim, também não seria injustiça se o Roberto fosse o craque boleiro treinado da partida, eu fui destaque nessa equipe do Figueirense, nesse empate em 0x0, no primeiro confronto da história, entre as duas equipes, entre Ipiranga e Figueirense. Então tá, Vini, considerações finais, é tudo contigo. Bom, agradecer a todo mundo que participou aí, tivemos bastante visualizações, bastante gente aí, curtindo a nossa transmissão aqui, na nossa partida de Ipiranga e Figueirense, então agradecer a todo mundo, infelizmente o Ipiranga não conseguiu a vitória, então fica para o próximo jogo, a gente já tinha transmitido uma vitória do Ipiranga, a gente continua na torcida, na medida do possível, vamos acompanhar o Canarinho, nessa competição tão difícil que é a Série C, e mandar um beijo especial para ti, Jonathan, que hoje é o dia do orgulho, LGBTQI a mais, então só te mandar um beijo aí, que todo o carinho que a gente tem aqui na nossa partida de saúde por ti, o pessoal do Magia também, que está sempre em uma parceria com vocês, então hoje é um dia muito especial para vocês, aí vocês merecem tudo de bom, merecem respeito, como diria o mestre Lulo Santos, consideramos justa toda a fama de amor, então beijão para vocês, para todo mundo que está ligado aí, fica aí o nosso carinho da Nerdports Rádio aí, e obrigado a todo mundo pela participação. É, eu também vou deixar minhas considerações finais, era justamente o que eu estava me preparando aí, para esse último, para a gente dizer as suas últimas palavras nessa transmissão, de que agradecer a todo mundo que participa junto conosco, realmente, eu que sou assumidamente gay, eu vivo no mundo do futebol, no fundo esportivo, nas transmissões, eu sou assumidamente gay, não me escondo de ninguém nisso, e tenho o maior orgulho, nesse dia 28 de junho, de estar dizendo aí, acompanhar, poder transmitir jogos, receber oportunidades maiores, durante as transmissões, a equipe NEL sempre foi uma família para mim, sempre esteve do meu lado, nunca me olharam com desprezo, a gente sabe que o futebol ainda é um meio muito machista ainda, e a gente vai enfrentando as diversidades assim aos poucos, e eu quero agradecer demais, pessoal, lutem pelos seus sonhos, porque não vale desistir por causa de A, de B ou de C, lutem pelos sonhos que vocês vão conseguir, vocês vão longe, eu acredito no meu sonho, eu estou dando um passo de cada vez, e eu sei que uma hora eu vou chegar no topo aí, e eu vou conseguir uma vida muito boa, e é isso que eu quero passar para vocês, o dia do orgulho nacional, do dia do orgulho internacional LGBT, não é por você ser gay, que você necessariamente tem que desistir do seu sonho no meio do futebol, tá bom? Um abraço, um beijão para vocês que ficaram ligados com a gente até o fim, obrigado por tudo que vocês vêm acompanhando junto com a gente aí, a gente volta na próxima transmissão, amanhã, lembrando, tem Inglaterra e Alemanha na transmissão da Nel Esportes Rádio, um abraço, e até a próxima jornada! Tchau! 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 Tchau!